Música Fala galera! Muito bom dia para vocês que estão ligados na Nel Esportes Rádio. Eu sou o Jonathan Machado, estou com o Vinícius Sai de equipe e a gente vai transmitir para vocês a Segundona Gaúcha, o jogo entre Rio Grande e Rio Pardense e vocês vão conferir junto com a gente. É a Segundona Gaúcha que está se iniciando e a gente vai repassar os detalhes para vocês. Só primeiramente eu queria deixar salientado aqui, assim como eu e o Sai já estávamos discutindo fora do ar, que a gente não vai ter a escalação completa das duas equipes, por causa que nem um time, nem o outro, nem mesmo a federação deixou divulgada, ela numa seleta lista durante a transmissão, foi repassado de forma rápida e a gente não conseguiu pegar todos os nomes, mas a gente vai transmitir esse jogo para vocês. Primeiramente, Vinícius Sai, muito bom dia e o que esperar desse confronto entre Rio Grande e Rio Pardense e Segundona Gaúcha que está se iniciando aqui na Nel Esportes, hein, Sai já? Bom dia. Bom dia, Jonathan, bom dia aos amigos que estão acompanhando a gente na Nel Esportes Rádio. A gente pode esperar uma partida onde as duas equipes vão buscar a vitória. O Rio Grande quer fazer uma campanha melhor do que a campanha do ano passado, quem sabe acalentar aí o sonho de voltar à divisão de acesso, por que não futuramente brigar por uma participação na elite do campeonato gaúcho, e o Rio Pardense apagar alguns capítulos que não foram legais na temporada passada e tentar reescrever uma história mais legal esse ano. Tá certo. Enquanto os times já estão, a bola já está rolando, no estádio Arthur Lawson, em Rio Grande, temperatura na 21 graus, até o Sai já está sentindo essa temperatura nesse momento, né, Sai já? Por enquanto as duas equipes e o Rio Grande indo para o campo de ataque, só ajeitando aqui o banner, enquanto a gente vai repassando a transmissão, a gente já tem a marca de... a gente já tem a marca de dois minutos jogados nesse primeiro tempo, por enquanto o placar é 0x0 para Rio Grande e Rio Pardense. O Rio Pardense vem chegando na sua lateral direita, posicionado o Kekel, o Kekel consegue a bola à frente, tentou tocar passas ali, a equipe do Rio Grande, mas a bola já tinha saído para a linha lateral, lateral favorece a equipe do Rio Grande no seu campo defensivo para fazer a cobrança. O oferecimento, o sempre das nossas transmissões é para a DacService Telecomunicações e Informática, soluções e centrais VoIP para comunicar você com o Novo Mundo, ligue 3061-9797-boleiro-treinado, vai, segue no Instagram, arroba-boleiro-treinado, entre farm e vira um boleiro, e também a Rádio Stoner, a sua conexão com o Mundo do Rock, acessa www.radiostoner.tk e conheça o melhor do rock do nosso amigo Alexandre Gullis. Vem chegando o Rio Grande pelo lado esquerdo, vai tentar fazer o cruzamento, aparece a equipe do Rio Pardense para atirar e coloca a linha lateral, lateral favorece a equipe do Rio Grande. Rio Grande na pressão, a frente, conseguiu ali o passe, a frente cumpre o seu atacante, vai tentar chutar em cima da marcação. A bola fica para o lado direito, para a equipe do Rio Pardense sair no contra-ataque, mas está ali para atirar o Kekel de qualquer maneira, e colocar a linha para a linha lateral, lateral favorece a equipe do Rio Pardense, fazer a cobrança pelo lado direito. Uma coisa que vale salientar, né, Sajja, que é natural aí de Rio Grande e tal, que o Rio Grande é conhecido como o clube mais antigo do país, né, e que tem uma super tradição no cenário do futebol gaúcho, né, Sajja? É verdade, né, o Rio Grande é o clube mais antigo do Brasil, né, o primeiro clube de futebol do país, e é uma pena que a gente tenha que ver o Rio Grande jogar a segunda divisão, talvez por mais administrações que passaram pelo clube anteriormente. Tomara que essa nova administração que foi empossada no início do ano, né, entre o final de 2020 e início de 2021, possa dar ao Rio Grande o respeito e a verdadeira administração que o clube mais antigo do Brasil merece, né. Seria muito bom a gente ver um clube com tanta história, assim, de volta ao cenário principal do futebol gaúcho. Verdade. Tá aí o Sajja, por vinha chegando agora a equipe do Rio Grande, pelo lado direito, aparece pra interceptar ali a zaga, bola na linha, lateral favorece a equipe do Rio Grande com o Rodrigo. Rodrigo, lateral direito, já fez a cobrança à frente, tira a equipe do Rio Cardense de novo pra lateral, favorece a equipe do Rio Grande. Vai Rodrigo pra cobrança, jogou a bola próxima, o jogador que tava ali, fez o breque ali, o jogador da equipe do Rio Pardense, atira pela linha lateral, mais um lateral, favorece a equipe do Rio Grande. Rio Grande é na pressão nesses primeiros minutos de jogo, a gente já tem a marca aí de oito minutos jogados nesse primeiro tempo, por enquanto o placar continua do zero a zero. Vai tentando chegar ali a equipe do Rio Grande, aparece pra tirar a equipe do Rio Pardense. Novamente a lateral, mas o Rio Grande chega aos poucos. Vai chegando, agora a lateral é próxima à bandeirinha de escanteio. É o Rodrigo, ele mesmo, que vai posicionando pra fazer a cobrança. Vai tentar jogar lá no meio da confusão, tomou distância, conseguiu o gol aí, Rodrigo. Não, Rodrigo. Ó, mas a bola deu certo, pintou o cruzamento, o detalhe, o chute efetuado nas mãos do goleiro Lucas. Pegou a equipe do Rio Pardense, mas Vinícius sai já, o que foi a cobrança do Rodrigo. Rodrigo, na hora de jogar a bola à frente, eu acho que ele acabou perdendo, assim, a desconcentração ali por um segundo, e acabou deixando essa bola escapar e quase comprometeu o ataque da equipe do Rio Grande, hein, sai já. É, né, precisa prestar mais atenção, cobrança de lateral é algo que o jogador tem que estar muito concentrado. O Rodrigo ali errou e quase custou caro ao Rio Grande, né, precisa prestar mais atenção. É verdade. A cobrança, olha, gente, ele tentou jogar, na hora que ele foi jogar a bola à frente, a bola acabou escapando da mão dele, e quase, e ficou ali próximo a ele, ainda bem que conseguiu fazer a reposição, o jogador da equipe, o outro jogador da equipe do Rio Grande, estava próximo a ele, para fazer a cobrança. Agora a equipe do Rio Pardense, ter se vencerá no campo de ataque, mas comete a falta ali o Luciano, falta para a equipe do Rio Grande, fazer a movimentação no seu campo de ataque ali, bem na linha aqui de videogramado. As emoções da segunda Ana Gaúcha, você acompanha a dona Neospots Rádio, sempre um oferecimento para dar com o serviço de telecomunicações informáticas, soluções em centrais VoIP, para comunicar você com o Novo Mundo, ligue 3060 e 19797. Sete minutos jogados nesse primeiro tempo, vem chegando a equipe do Rio Grande, tentou ali na jogada, agora o Eduardo vai chutar para o gol, defendeu o Lucas! Mas não, insistência, mas vem mais Rio Grande pelo lado esquerdo, cruzamento da área, olha o gol! Gol! Do Rio Grande! E que golaço, meus amigos! O Rio Grande já tinha chegado numa oportunidade na entrada da área, no chute desproporcional do Luciano, mas aí a bola sobrou do lado esquerdo, o chute foi direto para o gol e abriu o marcador! Um para a equipe do Rio Grande, zero para a equipe do Rio Pardense, hein, Saja? Que golaço, hein? André o marcou para a equipe do Rio Grande! Que golaço, Jonathan, que golaço! É o típico lance que a gente muitas vezes acaba até ficando na dúvida se o jogador quis cruzar ou se ele quis bater no gol, mas como a bola entrou, foi gol do Rio Grande, o Rio Grande sai na frente, tanto faz se ele quis cruzar ou se ele quis fazer o gol, André o camisa 7 do Rio Grande, põe a bola para dentro, o Rio Grande está na frente, 1 a 0, muito importante o Vovô sair na frente para ter mais tranquilidade agora ao longo da partida. É, golaço do Rio Grande, gente, olha! Sensacional! Mas o resultado até o momento vai sendo justo, né, Saja? Porque era o Rio Grande que se propôs, se fazia propor ir mais ao ataque, né? Chegava melhor pelo lado direito, explorando, depois uma tentativa pelo lado esquerdo, mas o André já mostrou que é um jogador aí que vai ser bem importante para essa equipe do Rio Grande ao longo da jornada da equipe do Rio Grande. Mas antes do Saja, tem uma cobrança da equipe do Rio Grande fazer lá no meio da confusão, vai tentar ali a bola, o Rodrigo jogou lá no meio da confusão, aparece para tirar a equipe do Rio Pardense, volta ainda a bola com o Rio Grande, tentou ali a jogar do Meneghete. A frente acabou aparecendo nas mãos do goleiro Lucas da equipe do Rio Pardense, mas realmente o Rio Grande melhor até o momento e o Rio Pardense não conseguiu meter uma bola contra o gol do goleiro Rafael até o momento, né, Saja? É, né, Jonathan? Só o Rio Grande joga, né? O Rio Pardense, ele até tenta criar as suas jogadas, sair jogando de trás, a gente conseguiu ver nessa jogada agora, o goleiro põe a bola no chão, tenta desenvolver a jogada, mas passa muita dificuldade para sair jogando o Rio Pardense. Só quem consegue levar algum perigo, criar chances de gol, até o momento, é o Rio Grande. É verdade. Está aí o Saja falando para o Boleiro Treinado, segue lá no Instagram, arroba o Boleiro Treinado, entre em forma e vire o boleiro, e também, Radstoner, a sua conexão com o Mundo do Rock, acesse www.radstoner.tk, conheça o Mundo do Rock do nosso amigo Alexandre Gullis. Gullis até, em princípio, está na transmissão, acompanhando junto com a gente, já deixou um recadinho na nossa transmissão, daqui a pouco a gente repassa o recadinho dele, mas você também, deixa aqui, você que está acompanhando aí, deixa aqui o seu recadinho, aqui na nossa transmissão, diz aonde você é, porque a partir dos 35 minutos, a gente vai estar especulando que vai ser o craque-boleiro treinado da partida, é a segunda Ana Gaúcha, que estamos acompanhando na nossa transmissão, aqui na Nel Esportes Rádio, infelizmente, a gente já não tem toda a escalação completa, assim, das duas equipes, mas é importante salientar, que a gente está sempre cobrindo, trazendo o melhor da informação para você. E, diga-se de passagem, a gente pode também falar de que o discurso interno da equipe do Rio Grande é encarado nesse jogo como uma primeira das doze finais, porque o Rio Grande, que é porque quer chegar à divisão de acesso, assim como ele e o Rio Pardense já tiveram em 2012, cujas equipes já se enfrentaram, e que a equipe do Rio Grande, quem sabe, posteriormente, entrar em 2023 no cenário do futebol gaúcho, o que seria muito importante para a visibilidade do clube, né, Sajá? Sim, seria muito importante. Por uma questão cultural, por uma questão turística, Rio Grande é uma cidade com potencial turístico muito grande, né, maior praia do mundo, o clube de futebol mais antigo do país, tudo isso para o Rio Grande seria muito interessante, né, e o futebol em Rio Grande é algo, e eu, né, sou da cidade, então posso dizer isso, é algo que tem muito potencial a ser desenvolvido, né, basta a gente ter administrações que façam bons trabalhos, e até o momento a gente tem isso nos três clubes da cidade, no Rio Grande, no São Paulo e no Rio Grandense. Diretorias que toparam trabalhar, que toparam levar o futebol do clube a sério com responsabilidade financeira, tomara que esse projeto do Rio Grande dê certo e que o clube possa colher os frutos ali na frente, logo, logo, tá presente no cenário da elite gaúcha. É verdade, tomara que tanto para um time quanto para o outro, mas o Rio Grande aí, que vai fazendo os seus números, né, com o gol do André, aí consiga também a vaga na divisão de acesso da temporada que vem. E ainda bem que começou o Gaúcha, o seu segundo ano da Gaúcha, foi adiado duas vezes, era pra começar no dia 4 de abril, aí foi adiado para o dia 18 de abril, e agora começando, e finalmente nesse dia 2 de maio aí, começando o mês, contudo, o jogo só foi trocado, mano de compo, porque a princípio seria o Rio Pardense quem ia mandar aí, devido, provavelmente, né, Sájia, a federação deixou muito claro isso, porque o Rio Pardense não tinha condições de receber o jogo no seu, no seu, no estádio em que comanda a equipe do, de Rio Pardo, mas aí, a equipe do Rio Grande aí, quem se beneficia e consegue jogar no Arthur Lawson, que está recebendo com uma estrutura melhor aí, o jogo das 11 da manhã, que apesar de estar um pouquinho frio, né, Sájia, deve estar um calorão, né, para jogar aí em Rio Grande. Ah, é, né, Jonathan, a gente conversava fora do ar, tinha até comentado contigo, eu acordei mais cedo, né, eu acordei em cima da hora do jogo, óbvio, e mais cedo até estava um friozinho, mas agora não, né, óbvio, para nós aqui parados, fazendo uma transmissão, a gente pode até sentir um friozinho, mas eles lá, correndo, buscando os três pontos na rodada de estreia, no sol das 11 da manhã, olha, vai ser puxado, né, e ao meio-dia a tendência é que a gente tenha um jogo talvez até mais parado, mais devagar, por causa do calor, né. É verdade, agora tem uma cobrança de falta, a equipe do Rio Grande para efetuar, vai ali para a cobrança, se eu não estou enganado, é o Wesley, camisa número 6 da equipe do Rio Grande, processionado perto dele, se eu não estou equivocado, também o João Pedro, camisa número 11 da equipe, vai lá para a cobrança, deixou o Wesley na cobrança, jogou no meio da confusão, tira o Rio Pardense, na sobra de bola, vai chutar para o gol, chuta em cima da marcação, o João Pedro, a bola é tocado para ali, a lateral, lateral favorece a equipe do Rio Pardense, mas mais uma chegada da equipe de Rio Grande contra a equipe do Rio Pardense, é só o Rio Grande que manda nessa partida, hein, Sajá? É, exatamente, né, o Rio Grande domina as ações até o momento, no primeiro tempo, leva muito mais perigo do que a equipe do Rio Grande, ô, Jonathan, eu acho que a gente só falou o nome do goleiro, o Rafael, assim, se falamos, foi de passagem, só para salientar que ele é o goleiro, ou para reafirmar que o Rio Pardense não consegue oferecer perigo ao time do Rio Grande, o Rio Grande chegou de novo, uma chegada que levou perigo, por pouco, né, não poderia ter sido o segundo gol do vovô, por enquanto, o Rio Grande muito melhor na partida. É verdade, e vem mais o Rio Grande, na jogada pelo lado esquerdo, vem tentando carregar ali o André, tentou a bola à frente, acaba tirando a equipe do Rio Pardense, a equipe do Rio Pardense agora tenta sair no contra-ataque pelo lado direito, opa, no campo de ataque pelo lado direito, fizeram uma falta ali em cima do jogador do Rio Pardense, o lateral direito, o camisa número 2, a gente não tem informação aqui, mas fizeram uma falta em cima dele, é falta marcada, falta para a equipe do Rio Pardense fazer a cobrança lá com o Yuri pelo lado direito, pode pintar a bola na área e ensai já. É, pode pintar a bola na área, jogar ela lá dentro, ver o que pode fazer a equipe do Rio Grande, como a gente costuma às vezes falar na vara, uma bola vadia jogada para dentro da área, pode pintar aí quem sabe a primeira finalização e por que não o primeiro gol da equipe de Rio Pardo. Agora, Jonathan, foi uma falta meio desnecessária, quase no meio de campo, eu não vi tanta necessidade assim, achei uma falta boba. Tá certo, o Rio Pardense vai cobrar a bola dentro da área, aparece para atirar, mas a bola ainda sobra, vai sobrar ali para a equipe de Rio Pardo, pega firme o goleiro, o Rafael, trabalhando pela primeira vez, mas sem muitas dificuldades, mas o Rio Grande já quer sair no contra-ataque, a bola já está no campo de ataque, troca de passos ali, efetiva, conseguiu o João Pedro, acionando dentro da área, agora a bola para o André, aparece no momento certo para tirar a marcação, afasta para o campo de, tentando o campo de ataque, mas volta a bola ainda com o Rio Grande, o Rio Grande vai trabalhar a bola aqui atrás, com o Rodrigo na lateral direita, mas já recua a bola com o jogador Leonardo e o Rio Grande, vai controlando as ações desse momento, um azul marcador, vocês acompanhando aqui a Segundona Gaúcha, primeira rodada, nós cobrindo aqui, nós estamos cobrindo aqui para você, trazendo o melhor da informação da Segundona Gaúcha, aí é o começo da Segundona, a gente tem esse compromisso de trazer pelo menos o melhor do futebol, sempre que possível, a gente vai trazer a Segundona Gaúcha para trazer o melhor para você, sem dúvida nenhuma, é o nosso compromisso da Nel Esportes Rádio, vocês vão acompanhar com a gente, pelo lado direito vem chegando o Rio Pardense no campo de defesa, vai tentando acionar a bola no campo de ataque, aparece para tirar a equipe de Rio Grande, volta com a equipe do Rio Pardense, só que agora, tentar acionar a frente ali, uma bola bem desproporcional, fica com a defesa da equipe do Rio Grande, o Rio Grande que tenta sair agora no ataque, bola pelo lado direito, vem carregando na jogada Rodrigo, o Rodrigo passou ali a bola para o Edson, Edson vai controlando, tem um jogador próximo a ele, a marcação, errou o passe, pode ser que a equipe agora do Rio Pardense saia para o campo de ataque, opa, mais uma falta no campo de ataque, dessa vez pelo lado esquerdo, fez a falta ali o João Pedro em cima do jogador da equipe do Rio Pardense, falta para a equipe do Rio Pardense fazer a cobrança, mas não parece ter muita pressa, vai tentar colocar essa bola dentro da área, quem sabe, hein, sai já? É, quem sabe tentar levar algum perigo a equipe do Rio Pardense, né, quem sabe tentar aí uma finalização, buscar o seu gol, né, tentar assustar um pouco na partida, coisa que não está conseguindo a equipe de Rio Pardo, e Jonathan, outra falta boba do Rio Grande, outra falta que não havia necessidade de ser feita, falta no meio de campo, não era uma jogada extremamente perigosa. atenção, a equipe do Rio Pardense cobrou lá dentro da área, bola tirada, voltou com a equipe do Rio Pardense, o chute, a bola saia direita do goleiro Rafael, só fez a proteção o goleiro da equipe do Rio Grande, e quase proporcionou ali o perigo para a equipe do Rio Pardense, conclui, sai já. O Rio Pardense que não chegava, agora chega, chegou duas vezes, e a consequência, a origem dessas chegadas são duas faltas desnecessárias feitas pela equipe do Rio Grande, não havia necessidade de matar o jogo daquele jeito numa bola que estava praticamente no meio de campo, o Rio Grande precisa se acalmar, precisa botar a cabeça no lugar, não vai ser fazendo falta que o Rio Grande vai segurar esse resultado ou construir um resultado melhor, precisa jogar a bola, precisa bater na bola, não no adversário. É verdade, bem salientado pelo Saja, o objetivo é colocar a bola dentro da rede, colocar na meta, mas não no adversário e tentar machucar o adversário, porque pode acabar ocasionando prejuízo para o seu próprio clube, e vem chegando a equipe do Rio Pardense pelo lado direito, tentando carregar ali a bola posicionada, o Yuri acabou tirando a bola aqui do Rio Grande para o campo de ataque, mas já tinha marcado ali a falta favorável à equipe dos donos da casa a fazer a cobrança. Um a zero no marcador, o Rio Grande vai vencendo, vai garantindo os três pontos, e Saja, não sei se tu tem aí na tua tela, mas repassa para nós quais são os grupos dessa segunda onda gaúcha, nós que estamos cobrindo o grupo B nesse momento, o Rio Grande, que vai pontuando os três pontinhos e vai sendo o líder do seu grupo até então, e o Rio Grande está conseguindo os pontos nesse momento, muito importante, a gente já tinha salientado a importância dessa vitória nesse grupo, que aliás, Jonathan, vou aproveitar para fazer um outro comentário aqui, tem algo muito interessante nesse grupo, a gente tem dois times da cidade de Rio Grande no mesmo grupo, Rio Grande e Rio Grandense, então nós teremos eventualmente o encontro dessas duas equipes, e já já eu te confirmo qual é o grupo do Rio Grande. Tá certo, porque vem chegando o Rio Grande pelo lado esquerdo, está no campo de ataque, troca de passes da equipe do sul do estado, tenta ali a jogada, só que foi brecado, tinha três jogadores na marcação, na progressão ali que estava fazendo o Wesley, acabou sendo devido que recuar para o campo de defensivo, porque senão ia perder essa bola e poderia render uma coisa melhor para a equipe de Rio Pardo, vai tocar agora a equipe do Rio Grande explorando pelo lado direito, conseguiu chegar o campo de ataque, vem chegando pelo lado direito o cruzamento do Rodrigo dentro da área, parece para tirar, providencial ali, o que quer mandar para ali a lateral, lateral, favorece a equipe do Rio Grande pelo lado direito, é o Rio Grande se propondo aí o ataque, agora vai para a cobrança o Rodrigo, vai colocá-la dentro da área, tentando acionar o Andriu, mas está na marcação dele, a equipe de Rio Pardo vai tirar para escanteio, escanteio para a equipe do Rio Grande pelo lado direito, agora fez a cobrança direitinho o Rodrigo, sem deixar a bola cair, e jogou a bola para o Andriu ali, só que fez a proteção a equipe de Rio Pardo, é escanteio pelo lado direito, hein, Sajá? É, escanteio pelo lado direito, o Rio Grande tem usado mais o lado direito para tentar construir as suas jogadas, do que o lado esquerdo, que foi onde saiu o gol, o Rio Grande tenta construir as suas jogadas através do lado direito, com o Rodrigo, camisa número 2 do vovô, agora vem aí uma chance para jogar a bola dentro da área, e levar perigo, quem sabe o segundo gol do Rio Grande. Vai lá Andriu para a cobrança, meteu no meio da área, mas aparece para pegar essa bola, tranquilo o jogador Lucas, e fácil, fácil para o goleiro, o goleiro já despacha a bola para o campo de ataque, tentando acionar lá frente, o jogador que era o Camaki, o Chamachi, Chamaki é o nome do jogador, Chamaki, mas a bola já estava marcada, a sinalização de impedimento do ataque da equipe do Rio Pardense, 1 a 0 no marcador, e o Grande marcou com o gol do Andriu, logo nos primeiros minutos, vai vencendo pelo marcador de 1 a 0, nós já temos 22 minutos desse primeiro tempo, por enquanto o placar continua 1 a 0 para a equipe do Rio Grande, vai fatorando os 3 pontinhos na tabela de classificação, diga. Vamos passar aí para o nosso ouvinte da Nel Esportes Rádios, o grupo do Rio Grande, o grupo B, com Rio Grande, 12 horas, Rio Pardense e Rio Grandense, no momento, o Rio Grande vai ficando no primeiro lugar do grupo, é o líder do grupo B, com os 3 pontos que está conquistando hoje aqui diante do Rio Pardense. Tá certo, lembrando que o outro jogo entre o Rio Grandense, não lembro qual é o outro time mesmo, Saia? 12 horas. 12 horas, o jogo vai acontecer às 3 horas da tarde, é isso, né? Isso, o jogo às 3 da tarde, hoje, o Rio Grandense vai receber o 12 horas. E aí, Jonathan, a gente tem um fator interessante, o jogo, segundo a Federação Gaúcha, está agendado para acontecer no estádio Arthur Lawson, nesse estádio onde estão jogando nesse momento o Esporte Clube Rio Grande e Rio Pardense. A gente vai ter que ter muito cuidado, né, Jonathan, porque futuramente, nos próximos dias, nas próximas rodadas, algo que pode acontecer é um eventual desgaste do gramado, né? E aí, isso pode prejudicar o jogo da equipe do Rio Grande, que provavelmente vai mandar todos os seus jogos em casa. O Rio Grandense deve mandar esse jogo no Arthur Lawson por uma eventual falta de liberação ou dos bombeiros ou da Federação Gaúcha do seu estádio Torquato Pontes. É verdade, mas vamos ver o que o pessoal vai se organizar, né, durante essa competição aí, para ver o que o Rio, tanto para evitar o desgaste maior do gramado do Arthur Lawson. O Arthur Lawson, né, foi jogador da equipe do Rio Grande no ano de 1900, foi um dos fundadores da equipe do Rio Grande há uns anos atrás, e só para trazer de destaque, assim, que o Arthur Lawson, o nome dele completo é Arthur Cecil Lawson, né, foi um dos percursores da fundação do Esporte Clube Rio Grande, cuja família vive até hoje, né, vive até hoje o clube, através, claro, dos seus descendentes. Ele era filho do comerciante George Wilcox Lawson e da dona Gertur de Saraújo Lawson, esta filha do Barão de São José do Norte, e aos 12 anos ele foi enviado para a Inglaterra com o propósito de completar os estudos. Na Europa, tomou conhecimento, gosto, né, pelo futebol e se tornou um hábil goleiro no início de 1900. O Arthur voltou para o Rio Grande com o diploma de engenharia civil, quarto material esportivo e o desejo de implementar o futebol na sua terra natal. Teve seu primeiro aliado nessa empreitada, o seu amigo de infância que era o Henrique Bully. Também jogou com ele, né, os dois tomaram conta da ideia de fundar o Esporte Clube Rio Grande e somente daria frutos, né, em anos posteriores com o apoio da colônia alemã residente da cidade de Rio Grande. Exatamente isso que eu comentei agora, né, Sérgio, porque lá no início, lá em 1900, até trazendo como curiosidade para o pessoal, em 1900 o time era formado assim, esses dois equipes até inclusive se enfrentaram, viu, gente. Arthur Lawson, no gol, né, o Bertgen, o Clutch, o Schmidt, o Bonhort e o Billy, o Puck, o Treyu, Robinson, Maneman e Lergen, 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 alguma coisa, é, alguma coisa assim, os nomes são complicados, no Tibi B tinha Clutch, Bernit, Stelwart, Stelwart, Banks e Dietker, Clutch, o sobrenome Clutch era muito comum, tá, gente, eles não colocaram o primeiro nome, mas o sobrenome Clutch... Uma colônia alemã gigante, né, Jonathan? É, exatamente. Gerdau, Darsley, Wolleckers, Ernst e Castro, eram as duas equipes que tinham naquele, naquele jogo até que os dois se enfrentaram, no primeiro jogo oficial, em 1900, os créditos A e B do clube que se enfrentaram, no, no campo que era localizado, ei, Ságio, tu que pode melhor dar referência, atrás do cemitério católico, né? Isso, atrás do cemitério católico, ali nas proximidades da Avenida Presidente Vargas, né, quem é de Rio Grande sabe, mas tem muita gente de Rio Grande que não sabe uma curiosidade, em dado momento da história, nós tivemos os três estádios praticamente juntos, né, praticamente colados um no outro, né, eles eram muito próximos, o estádio do Rio Grande e do Rio Grandense do São Paulo, né, todos ali na proximidade da Avenida Presidente Vargas, depois, com o passar dos anos, os estádios foram, né, os clubes foram se distanciando, sim. Só um pouquinho, vem chegando a equipe do Rio Pardense, conseguiu uma bola dentro da área, o chute em cima da marcação, conseguiu o escandeio, escandeio para a equipe do Rio Pardense, é o Rio Pardense que agora está no campo de ataque, daqui a pouco Ságio já complementa, vai lá, a equipe para a cobrança, se eu não me engano, era o que que é o camisa número 6, vai para a cobrança da equipe do Rio Pardense, vai jogar a bola dentro da área, a bola no primeiro pau, tira a equipe do Rio Grande, volta a bola ainda, no meio do campo, vai tentar emendar o chute direto para o gol, tira a equipe do Rio Grande, a equipe agora do Rio Grande vai tentar sair no contra-ataque, recupera a equipe do Rio Pardense, no meio do campo, colocou para bailar ali o Yuri, conseguiu passar por dois marcadores, jogou a bola lá dentro da área, tem jogador para posicionar, para pegar essa bola, o Yuri acaba perdendo, fica com a equipe do Rio Grande, mas pode complementar a tua informação, Sajá, mas é que o Rio Pardense, dessa vez meio que veio no molde on, e quase, quase marcou seu gol de empate, hein, Sajá? É, levou perigo aí, a equipe do Rio Pardense, chegou agora de uma maneira mais, uma maneira mais agressiva, né, enquanto a gente está vendo aí, que pinta cartão amarelo, para o camisa 8 do Rio Pardense, me parece ser o Luciano, pode me corrigir, se eu estiver errado, a gente está aí com problema, com as escalações, mas a gente confirma aí na sequência, Gabriel? Gabriel, camisa número 8 da equipe do Rio Pardense. Gabriel, então, camisa número 8 do Rio Pardense, leva cartão amarelo, o Rio Pardense chegou, né, Jonathan, levou perigo agora, gostou do jogo, o Rio Grande precisa ficar atento, só para complementar aquela história que eu estava contando, todos os estádios de Rio Grande eram colados, eles eram praticamente um do lado do outro, ali nas proximidades da Avenida Presidente Vargas, depois, com o passar do tempo, os clubes foram se distanciando, foi cada um para um lado, hoje, apenas o estádio do Rio Grande e do Rio Grandense, continuam próximos ainda um do outro, separados aí por 5, 6 quadros de diferença, e o estádio de São Paulo é o único, continua na Presidente Vargas. Está certo, aí o Saixa, complementando a informação, informação e diversão na Esportes Rádio, vem tocando a equipe do Rio Grande e chegando a bola com o Ximaki, tentou ali a jogada pelo lado esquerdo, vai tentar derrotar, jogou a bola mais atrás da meia lula, chuta para o gol, acabou defendendo a bola, o goleiro Rafael encaixou essa bola, mas o ataque da equipe do Rio Grande e do Rio Pardense, desculpe, o Rio Pardense, vem chegando aí com autoridade, Saixa, a bola é efetuada pelo lado esquerdo, o Ximaki conseguiu jogar a bola no meio, e tentou ali o chute jogador da equipe do Rio Pardense, não conseguiu identificar quem era, mas fez uma jogada sensacional, que se a bola fosse com mais força, teria pintado sim, dessa vez, o gol do Rio Pardense, Saixa. É, podia ter pintado sim aí o gol do Rio Pardense, o Rio Pardense está começando a gostar do jogo, falei isso no comentário anterior, o Rio Grande precisa equilibrar, precisa voltar a fazer aquilo que estava fazendo com maestria no início desse primeiro tempo, porque senão vai complicar bastante para o vovô, o Rio Grande precisa ficar atento, porque o Rio Pardense está começando a gostar do jogo. É verdade, e agora a equipe do Rio Grande tem um escanteio para cobrar pelo lado esquerdo, chegamos à marca de 30 minutos, desse primeiro tempo, por enquanto o placador é 1x0 para a equipe do Rio Grande. Gol marcado pelo Andrew, vai para a cobrança, na cobrança posicionada ali, se eu não estou enganado, é o Wesley. Wesley, só tem uma câmera, hein, Saixa? Não tem aquela, pelo menos que tinha o divulgado, que ia ser várias câmeras, mas só tem uma câmera. Ah, vamos ver, né? Cruzamento efetuado dentro da área, bola no meio na marca da Cautira, da equipe do Rio Pardense, mas a bola acabou marcando bobeada, sobra de bola no meio, chutou o jogador do Rio Grande para fora! Na cobrança, na cobrança escanteio ali do Wesley, a bola só foi escorada pelo Andrew, o Rio Pardense não conseguiu afastar direito, e quase, quase o Rio Grande marcou seu segundo gol, mas que bobeada histórica do Rio Pardense, e que desperdício dá para se considerar, hein, Saixa? Que foi, apesar de ter pegado muito embaixo na bola, que foi um inacreditável futebol clube da equipe do Rio Grande, hein, Saixa? É, né, perderam uma chance muito clara, poderia ter sido a oportunidade de ampliar o marcador, de ter o jogo um pouquinho mais sob controle, né, de ter um pouquinho mais de tranquilidade na partida, desperdiçou a oportunidade o Rio Grande, né? Vem chegando o Rio Grande pelo lado esquerdo, vai tentando carregar ali a bola, o jogador João Pedro, na marcação dele, estava ali o jogador, que era o Kekel, acabou jogando essa bola para a linha de fundo, mas por último, uma bola no jogador do Rio Grande, foi o que marcou o juiz da partida, é só tiro de gol, que favorece a equipe do Rio Pardense fazer a cobrança. Lembrando que a arbitragem, né, a gente não tinha salientado isso durante a transmissão, é o Thiago Lemos Klasen, auxiliado pelo Rodrigo Macedo Guilherme, e também o Rodrigo Maia Tedesco. O quarto árbitro da partida é o Paulo Ivan de Ávila Silva, então essa é a arbitragem da partida para esse confronto entre Rio Grande e Rio Pardense na segunda ou na Gaúcha, que você está acompanhando na Nel Esportes Rádio, passando a informação sempre para você, no oferecimento de Dark Service Telecomunicações Informática, soluções em Centrales Voip, para comunicar você com o Novo Mundo, Liga 3061-9797. E venha chegando o Rio Pardense, pelo lado direito, jogou a bola no meio, e agora vai perdendo a bola ali, o jogador Gabriel vai tentando trocar passos agora, a equipe do Rio Grande para tentar chegar ao campo de ataque, parece a equipe do Rio Pardense para tirar essa bola, volta ainda a bola, pelo lado esquerdo agora, o Rio Grande chegando no campo de ataque, já passou a link de videogramado, na marcação dele está colocado ali o jogador Yuri, o Meneghete tenta carregar a bola no meio, e acaba tirando essa bola a equipe do Rio Pardense, agora é contra-ataque da equipe de Rio Pardo, jogado pelo lado esquerdo conseguiu, já a bola no campo de ataque, tira a equipe do Rio Grande, joga a bola para o campo de ataque, agora é assim, acaba tirando a bola, já toca para o ataque, as duas equipes fazendo esse esquema, para tentar chegar mais próximo do gol, tanto do goleiro Rafael do Rio Grande, quanto do goleiro Lucas da equipe do Rio Pardense, a equipe do Rio Grande, quem tem a bola, tentando chegar no seu campo de ataque, aparece para o Rio Pardense, para tirar, vai ter que explorar a bola lá atrás, agora posicionado, a equipe do Rio Pardense, para fazer o trabalho de jogo, e tentar sair para o campo de ataque, com 34 minutos desse primeiro tempo, e o que dizer desse confronto, por enquanto, o Ságio é 1x0 do Rio Grande, enquanto o Rio Pardense, é um resultado justo, até no final das contas, pelo que as duas equipes estão se propondo, nesses primeiros minutos, nesse primeiro tempo? Sim, o resultado é justo, porque o Rio Grande, criou mais chances do que o Rio Grandense, e chances mais claras, chances que levaram mais perigo, o Rio Pardense, começou a chegar agora, já na metade dessa primeira etapa, e com chances, de certo modo, chances meio estéreis, porque não foram chances, que levaram real perigo, a meta defendida pelo Rafael, Então, acredito que sim, 1x0 do Rio Grande, é o placar justo até o momento, mas o Rio Pardense melhorou, e muito no jogo. É verdade, o Rio Grande parece que não tem o mesmo ímpedo, o mesmo fôlego, dos primeiros minutos de partida, então é por isso, que a equipa do Rio Pardense, parece, tem uma equipe mais jovem, até a gente pode se alientar, né Ságio, que o Rio Pardense conseguiu, fez a seleção, lá em fevereiro, dos jogadores ali, trouxe jogadores bem mais jovens, ele tem jogador até com 17 anos, que é o caso, acho que do Wesley, jogador do Wesley, que era conhecido como DB, na equipe do Rio Pardo, ele que é volante, e está aí para ajudar, a equipe do Rio Pardense, a chegar, a pelo menos fazer uma ótima campanha, aí, para a equipe de Rio Pardo, agora chega pelo lado esquerdo, ali, o Schemach, vai pintar o cruzamento dentro da área, a cabeçada foi para fora, cabeçada para fora, mas o cruzamento efetuado, para dentro da área, o Moreira, acabou cabeceando, e jogou a bola sobre o gol do goleiro, o Rafael, olha, não sei se ele chegava nessa bola aí, quase que o Moreira, o camisa número 11, quase que ele marcou, e o gol de empate, e sai já. Jonathan, já comento, mas o Rio Grande, está com 12 jogadores em campo, o Cusco acabou de entrar em campo, que coisa mais raiz, né Jonathan, às 11 da manhã de domingo, o Cusco entrar em campo, para jogar na segunda, na segunda, na Gaúcha. É verdade, não, não tenho que, não tenho que falar, né, de que o futebol raiz, é sempre aqui, e também é na Neosportes Rádio, a gente cobrindo, e o Cusco realmente entrou em campo ali, se tiveram que fazer, intervenção ali, porque, ah, agora só falta aparecer os queroqueros, né, tudo, né, alguém tomando chimarrão ali, quem sabe o câmera pegando, né, mas vamos no comentário, sai já. Vamos lá, o Rio Pardense chegou agora, numa, talvez na sua chance mais perigosa, na partida, uma cabeçada, que passou muito perto do gol, e que se vai no gol, eu tenho as minhas dúvidas, assim como tu, se o Rafael chegaria nela. O Rio Pardense, está melhorando muito na partida, está acionando bastante, os seus alas e os seus laterais, né, pelos lados do campo, e jogando bola dentro da área do Rio Grande. O Rio Grande precisa fechar a sua marcação, principalmente no corredor, no corredor esquerdo de ataque, da equipe do Rio Pardense. O Rio Grande precisa melhorar a marcação, porque o Rio Pardense melhora na partida, está levando perigo, pode daqui a pouco chegar o gol de empate, Jonathan. E só para salientar o documentário que eu tinha feito anteriormente, né, que é a mescla de jogadores da equipe do Rio Pardense, o número 11 da equipe do Rio Pardense, que é o pequenino Lucas Moreira, né, o Lucas Moreira, ele só tem 21 anos, né, e está aí, foi um dos selecionados aí, quando a equipe do Rio Pardense fez a seleção lá em fevereiro, aí, mas realmente tem jogadores aí de todas as idades, até mesmo veteranos, como por exemplo, o Bruninho, o lateral direito, né, que tem 31 anos aí, está reforçando a equipe do Rio Pardense para a disputa da Segundona Gaúcha, que você está acompanhando aqui na nossa transmissão. Lembrando, a partir dos 35 minutos do segundo tempo, a gente vai, vai escolher, começar a escolher quem vai ser o craque boleiro treinado da partida, e você vai nos ajudar. Coloca aqui no comentário, diz de onde você é, a gente vai estar explicando tudo aqui para vocês, trazendo as informações para vocês, mas bem chegando a equipe do Rio Pardense, a bola no meio, bem chegando a bola do Schemach, agora foi derrubada, atropelado pelo Rodrigo, falta marcada, falta marcada pelo seu Thiago Lemus-Klassen, a falta é, acho, olha, se tiver um jogador ali com o pé direito calibrado, e sai já, posicionado até perto ali da bola, está o Luciano, mas pode jogar essa bola direto para o gol, pode pintar uma boa coisa, boa para aqui do Rio Pardense, e sai já, é, pode pintar coisa boa por aí, está colocado ali o camisa 10 da equipe de Rio Pardo, Luciano, olha, é, o Luciano, camisa 10, está com jeito de que vai jogar dentro da área, mas de repente, coloca ali, calibra a perna, chuta direto no gol, para levar a perigo. Com a perna esquerda, ele faz jogada dentro da área, aparece a equipe do Rio Grande do Rio, para tirar primeiramente, agora tenta sair no contra-ataque, a bola já tocada lá na frente, com o André, acaba perdendo a bola, vem chegando a equipe do Rio Pardense, mais uma falta, falta no campo de ataque, falta para a equipe do Rio Pardense, próxima linha lateral, a bola no lado direito, vinha tentando carregar a equipe do Rio Pardense, mas a equipe do Rio Grande teve que intervir, porque podia ter pintado coisa boa para a equipe do Rio Pardense, mais uma bola para ser alçada dentro da área, sai já. Mais uma bola jogada dentro da área, mais uma falta cometida pela equipe do Rio Grande, para matar as jogadas, o Rio Grande precisa tomar cuidado com isso, daqui a pouco começam os cartões amarelos, os jogadores pendurados, tudo isso é perigoso, o Rio Grande precisa tomar cuidado com esse excesso de faltas. O Rio Pardense, que não tem nada a ver com isso, afinal quem faz a falta é a equipe de Rio Grande, o Rio Pardense constrói as suas jogadas, vai chegando nas bolas paradas, jogando bola dentro da área da equipe do Rio Grande, levando perigo, e olha, está maduro esse gol do Rio Pardense, se o Rio Grande cochilar, abobear, vai levar perigo aí, a equipe do Rio Pardense, pode acabar chegando ao empate. É verdade, tem razão, mas olha, viu, sai já, eu acho, agora, fez uma, ali, o juiz tinha marcado, tinha marcado uma sinalização de falta, mas, na verdade, apesar daquela falta, aquela jogada, que pareceu bastante falta ali, em cima do jogador do Rio Pardense, o juiz da partida acabou marcando apenas um lateral, para a equipe do Rio Pardense, olha, não concordei com a sinalização dele, né, mas, enfim, quem se beneficiou com isso é o equipe do Rio Grande, porque já conseguiu roubar a bola, agora vai tentando se armar para o campo de ataque, a gente já chega a marca de 41 minutos, desse primeiro tempo, por enquanto o marcador é 1x0 para a equipe do Rio Grande, Rio Grande carregando a bola pelo lado esquerdo, se fecha, a equipe do Rio Pardense não deixa criar, vai ter que recuar a bola e trabalhar lá no seu campo defensivo, Saigia, se tu tiver informação para nós, traz para nós os demais grupos da Segundona Gaúcha, porque também tem as séries, tem o grupo A, tem o grupo C, e é importante salientar, né, que nesse grupo que a gente está cobrindo agora, que é o grupo B, se classifica apenas os dois primeiros, ao contrário dos grupos A e do grupo C, hein, Saigia? Agora a gente já confirma, Jonathan, para os nossos ouvintes, os grupos A, B e C da Segundona Gaúcha. Tá certo. Enquanto isso, repassando a informação, que a equipe do Rio Grande, ele anunciou no último dia 23, os modelos da sua camisa, do mais antigo para as competições de 2021, o uniforme 1 vai trabalhar com a camisa tricolor, né, o uniforme 2 com a camisa amarela, e o uniforme 3 com a camisa verde. Os uniformes do goleiro, o goleiro, o uniforme 1 será uma camisa cinza, e a camisa verde-limão é o uniforme 2. O que está sendo trabalhado no jogo de hoje, é justamente o uniforme tricolor, e também com o seu goleiro, trabalhado o uniforme 1, então o Rio Grande, utilizando como dono da casa, né, até inclusive, lembrando que houve troca, né, do mando de campo nos últimos dias, ali, pela Federação Gaúcha, não é especificado exatamente porquê que foi trocado o mando de campo, mas a equipe do Rio Grande que está mandando no estágio Arthur Lawson, em Rio Grande, nesse momento, vencendo até pelo marcador de 1 a 0, com o gol marcado pelo Andrew, logo aos 15 minutos da primeira etapa. Vem chegando a equipe do Rio Pardense, trabalhando a bola no seu campo defensivo, vai tentando tocar passos ali, a equipe do Rio Pardo, pelo lateral direito, vai jogar a bola lá dentro da área, tentando procurar ali o Luciano, a que aparece para interceptar a bola, a equipe do Rio Grande volta com o Rio Pardense, conseguiu uma bola efetiva, agora tentou o chute direto para o Gabriel, olha a bola, tomou a delevação, vai entrar, se enganou com o Kiki da bola, quase a equipe do Rio Pardense empata, mas o chute do Gabriel, ele está um pouquinho próximo ali, a meia lua da grigiária, mas ele deu tipo uma rosca na bola, viu, Saja? Mas a bola tomou tanta elevação, e foi tão em direção ao gol do goleiro Rafael, que a bola tocou no travessão, que com a bola em direção a dentro do gol ali, e quase o goleiro Rafael, se ele não confia, se ele deixa essa bola sair para ali de fundo, seria um gol até engraçado, mas seria um gol de empate da equipe do Rio Pardense, É, seria o gol da equipe do Rio Pardo, a equipe que em dado, olha, talvez a gente já possa classificar até o Rio Pardense como melhor nesse momento, Jonathan, porque é quem joga, é quem sofre as faltas, é quem joga a bola dentro da área, e acaba construindo as chances mais perigosas, o Rio Grande parece que botou o pé no freio, não consegue mais levar tanto perigo, como levou no início do jogo, está complicada a situação do Rio Grande, e o Rio Pardo melhorando a cada minuto que passa nesse primeiro tempo. Está certo, vem chegando a equipe do Rio Grande, chegamos já 44 minutos desse primeiro tempo, daqui a pouco a gente vai tentar, pelo menos vai conseguir o período de acréscimo, mas vamos ver o que o seu Thiago Lemos, seu Thiago Lemos vai dar de período de acréscimo, vem chegando a equipe do Rio Grande, tentou uma bola dentro da área, oportunidade, foi derrubado o jogador, foi derrubado o Andrew, mas o juiz não deu nada, agora a equipe do Rio Pardense que tenta responder, no contra-ataque efetuado, do lado esquerdo, vem chegando o Schemach, tentando a bola ali, a equipe do Rio Pardense também, sofre a falta, o jogador da equipe do Rio Pardense, mas o juiz também não marca nada, segue o jogo, é a equipe do Rio Grande, que agora tenta ser jogado para o campo de ataque, só que a bola efetuada ali pelo Edson, em direção ao campo de ataque, a bola tocando por último, em cima do Lucas Moreiro, é lateral, favorecendo a equipe do Rio Grande, fazer a cobrança no seu campo defensivo, já explora a bola, joga a frente, 45 minutos desse primeiro tempo, é a equipe do Rio Grande agora trabalhando, só que agora sim, ele marcou a falta, a falta favorece a equipe do Rio Pardense, no lateral direito do seu campo de ataque, falta marcada, e vem mais bola na área da equipe do Rio Grande, hein, sai já? É, de novo a equipe do Rio Pardense vai jogar a bola lá dentro, vai levar perigo de novo, olha, a equipe do Rio Pardo, de falta em falta, de bola parada em bola parada, vai chegando, vai levando perigo, e buscando gol de empate, Jonathan. Vai lá o Luciano, essa bola, ele que tem uma boa perna esquerda, eu acho que deve ser ambidece, porque agora ele vai tentar pelo jeito com a perna direita, não, vai jogar com a esquerda mesmo, jogou uma bola efetuada dentro da área, vai de pintar uma cabeçada, acabou desviando contra ali o jogador Leonardo, a bola sobrou nas mãos do goleiro Rafael, mas como o Tissá já disse, de bola parada em bola parada, a equipe do Rio Pardense vem chegando, e dessa vez quase carimbou, mas vem chegando agora, o Rio Pardense se atrapalhou na saída de bola, conseguiu roubar a bola ali, o João Pedro vai chutar, chuta em cima do goleiro, escanteio, escanteio para a equipe do Rio Grande, olha, saia, quase que o Rio Pardense entregou o ouro, apesar de ter vindo bem, agora na saída de bola, foi completamente errada, e teve que fazer a intervenção ali o goleiro Lucas, porque senão o João Pedro ia meter essa bola para o fundo das redes, vem mais escanteio para a equipe do Rio Grande, hein, sai já? É, o Rio Grande vai jogar a bola lá dentro, vai levar a perigo, quem sabe para ampliar o marcador, Jonathan? Vai lá o Esporte Clube Rio Grande, a bola é efetuada direto, e apintando o gol olímpico, mas a bola vai para a linha de fundo, é só tiro de gol favorece ali a equipe do Rio Pardense, mas que cobrança do Andriu, efetuando para dentro da área, olha, foi realmente espetacular, quando apita o final do primeiro tempo, fim de primeiro tempo, o Thiago Lemos Clássing apitou ali, um para a equipe do Rio Grande, gol marcado pelo Andriu, que quase marcou o segundo agora nesse final de primeiro tempo, zero para a equipe do Rio Pardense, essa é já, a equipe do Rio Grande e Rio Pardense, em níveis diferentes durante essa primeira etapa, mas o 1x0 persistiu no marcador, por enquanto, com a equipe do Rio Grande, terminando melhor esse primeiro tempo, pensar já. É, foi um primeiro tempo, onde talvez a gente possa classificar que, meio tempo pertenceu ao Rio Grande, meio tempo ao Rio Pardense, ah, mas o Rio Pardense, só criou as suas chances na bola parada, e nas faltas sofridas pelo Rio Grande, isso não interessa, né, o Rio Grande cometeu as faltas, o Rio Grande deu oportunidade ao Rio Pardense, para que o Rio Pardense começasse a gostar do jogo, começasse a jogar melhor na partida, o Rio Pardense termina o primeiro tempo, levando mais perigo, nessa segunda metade do primeiro tempo, do que a equipe do Rio Grande, né, o vovô precisa melhorar aí para a segunda etapa, se quiser confirmar a vitória, e sair já somando pontos na largada da segunda dona gaúcha, João. Tá certo, é, a equipe do Rio Grande, então, conseguindo os três pontos, na competição, a gente vai repassar rapidinho os recados aqui, que já tivemos os recados durante a nossa transmissão, o Alexandre Gulles, mandou o seu bom dia, assim como o Vinícius Alves, a Isabel Rosa, e a Rosely Zeltzer, gente, bom dia, obrigado, por estar acompanhando a nossa transmissão, nesse domingo de manhã, né, domingo de manhã, é o pessoal que entende o sertanejo, né, é, também, né, a gente hoje teve a estreia do Peléia Nel Esporte, a gente falou de segundona, falou do Elite do Futebol Gaúcho, que chegou à fase semifinal, que tem transmissão da Nel Esporte Sádio nos dois jogos, Juventude Internacional, vocês vão acompanhar com a narração do Alexandre Gulles, os comentários do Vinícius Saixa, e também eu vou estar nas reportagens aí desse jogo, e daí, posteriormente, mais tarde, a gente vai ter Caxias de Grêmio, com a narração do Pedro, Pedro Elias, e os comentários de Vinícius Alves, mas é importante salientar, bom dia aí, o pessoal, e também bom dia para o Charles Cardoso, né, que está mandando aí, bom dia a todos, especialmente para o meu grande amigo jornalista, Vinícius Saixa, sucesso, Saixa aí também, né, o pessoal aí participando da transmissão aí da Nel Esporte Sádio, obrigado, bom dia para vocês, um ótimo domingão aí, todos nós conseguimos sair logo desse período de pandemia, se cuidem, galera, a gente sabe que sempre rola aquele churrasco de domingo ali, mas se cuidem, usa máscara, álcool gel ali, e se previnam, por causa que a pandemia ainda, a gente não passou dessa fase, e para não chegar à terceira onda aí, vamos se cuidar direitinho, Sai Jato, tem aí os grupos para nós? Temos sim, antes de passar o grupo, só vou aproveitar para mandar um abraço para o Charles, que está acompanhando a gente, um abração para ele, tudo de bom, um abraço amigo. Vamos à informação, Jonathan, os grupos da Segundona Gaúcha, o grupo A, São Borja, Maral, Elite, Gaúcho, e Três Passos. O grupo B, que é esse grupo que nós estamos acompanhando hoje, Rio Grande, Rio Pardense, Rio Grandense, e 12 Horas. No grupo C, o União Harmonia, o Sapucaiense, o Santa Cruz, o Novo Horizonte, e o Nova Prata, são esses os clubes que vão aí pleitear uma vaga na divisão de acesso do ano que vem. Tá certo. E uma outra curiosidade, que eu não falei durante a transmissão, mas eu acho importante salientar, que o técnico do Rio Grande, o Cláudio Júnior, ele tem apenas 24 anos, e ele é considerado o treinador mais jovem do país. E sabe de onde que ele é, Sai Jato? De onde? De Alvorada. Até especulando aí o nosso amigo Alexandre Gullis, ele é de Alvorada para o mundo, hein, Gullis? Alvorada para o mundo, hein? O Cláudio Júnior, 24 anos, trabalha no time principal do time do Sul do Estado, claro, nasceu no bairro americano, mas hoje mora em Rio Grande. O jogador se prepara para a disputa da divisão, da segunda divisão, vem preparando o time até então, mas ele defende o time como treinador, e é um varadense de 24 anos aí, conhecido como o jogador, o treinador mais jovem em atividade no país. Ele tem formação em educação física, foi auxiliar técnico das categorias de base do São José, e treinador do Sub-15 e Sub-17, do Vila Nova de Passo Fundo, chegando ao Rio Grande em 2019, onde foi treinador do Sub-17, depois do Sub-19, do Sub-20, até chegar à equipe principal. Então, grande sucesso aí para o Cláudio Júnior, que vai conseguindo aí os três pontos, né, na competição. E não podemos deixar de dar bom dia, hein, Vinícius Saiga? Não podemos deixar de dar bom dia para a dona Carla Saiga, né, a sua mamãe, né, bom dia, dona Carla, né, bom dia, gurias, bom dia, dona Carla, obrigado por estar acompanhando a gente, ontem a gente teve o Pelé Nel Esportes, com certeza ela acompanhou também, né, e deve ter gostado bastante, porque a gente falou tanto de futebol, mas tanto de futebol, que a gente conseguiu, a nossa especulação é que o programa durasse mais ou menos uma hora ali, né, a gente foi durar uma hora e meia, né, Saiga, a gente ficou tanto assim, é porque a gente falou sobre tudo, a gente fez um respaldo geral, já que era o primeiro programa, eu tinha que começar o primeiro programa bem, e é sempre bom e importante falar do futebol gaúcho, que é o futebol da nossa terra, que teve até Cusco em campo hoje. É verdade, né, o Pelé Nel Esportes fez a sua estreia ontem, estivemos juntos eu e tu na, nesse apanhado geral que a gente fez sobre o futebol gaúcho, sobre a estreia da segundona, a gente trazendo os jogos da segundona aqui na Nel Esportes, as semifinais do campeonato gaúcho, que nós contaremos também hoje à tarde, eu estarei na escola Alexandre Gulles no jogo do Inter, mais tarde tem o Vinícius Alves, o Vinícius Alves e o Pedro Elias no jogo entre Caxias e Grêmio, tudo isso a gente debateu ontem, um programa ali que era para ter os 60 minutos, acabou tendo exatamente uma hora e 37, quase uma hora e 40, quando o assunto é bom, a gente se empolga, o debate rende, e fomos longe, isso que éramos só eu e tu no programa, imagina se reunisse mais comentaristas da Nel Esportes, trazer o Pedro Elias, trazer o Vinícius Alves, aí ia ser quatro horas de programa. É verdade, lembrando que tanto o Vinícius Alves e o Pedro Elias, eles vão estar no programa de segunda-feira, que também é sucesso aqui na Nel Esportes Rádio, que é o Nel Esportes Show, vocês acompanhando o respaldo da Champions, se a gente fala aqui do futebol melhor, do futebol gaúcho, eles falam da Champions, que está chegando a sua fase decisiva, na próxima semana aí, tem as duas semifinais entre Manchester City e PSG, e também tem Chelsea e Real Madrid, vocês vão acompanhar nas transmissões da Nel Esportes Rádio, com a Máquina da Champions, com o Pedro Elias, com o Vinícius Alves aí, com o Alexandre Gullis também, que estará nas transmissões aí da Nel Esportes Rádio, durante a semana, que também a gente aqui, a gente trabalha bastante, né Sérgio? Tanto é que hoje são três transmissões, né Sérgio? A gente em cuja vai estar em duas, né? O que hoje tem, a gente está transmitindo aqui a segunda-ona, de tarde tem a Juventude Internacional, daí de noite tem Caxias e Grêmio, mas a gente vai fazer um esquema todo especial hoje, hein gente? Às três e meia da tarde, a gente já começa com o pré-jogo, entre Juventude e Internacional, e vai se emendar a transmissão até o final do jogo do Grêmio, lá por umas nove horas, nove e meia da noite, a gente vai estar repassando tudo melhor da semifinal do Gauchão, eu vou estar no comando do pré-jogo, aí durante a transmissão estará o Alexandre Gullis, aí os comentários do Vinícius Alves, eu estarei nas reportagens, e daí a gente só acaba a nossa transmissão nas seis e meia, quando a gente repassa o bastão, repassa a transmissão para Caxias e Grêmio, onde estará no comando o Pedro Elias, e os comentários do Vinícius Alves, e daí a gente só vai até as nove e meia da noite para repassar para você. Até abordando um pouquinho sobre a esquema das semifinais, a gente salientou isso, a gente palpitou ontem sobre ontem, nossos placares, né, Ságio? Mas o que a gente pode passar de respaldo, assim, para o torcedor, já que as semifinais estão chegando aí, se tem favoritos, se não tem, e abordar um pouquinho do que a gente falou ontem, Ságio. Vamos lá, o Pedro ontem me chamou de caco de vidro, né? Fora do ar. Fica em cima do muro, fora do ar, né? Mas ele mandou comentário, né? Mandou comentário ali. Então, né, eu vou manter o que eu falei ontem, não vou mudar de opinião do dia para a noite. Eu continuo achando que são dois jogos muito equilibrados, são dois jogos onde não dá para a gente cravar um favoritismo, e se a gente tentar enxergar algum favoritismo de um dos lados, é no peso da camisa, no tamanho do clube. Pela lógica, e a lógica nem sempre participa do futebol, e por isso que o futebol é interessante, Inter e Grêmio seriam os favoritos, né? A dupla Grenal para cima da dupla Caju. Só que a gente viu o Caxias que surgia um problema e surgia duas soluções, é um clube que soube lidar muito bem com os problemas, que soube se reinventar ao longo do campeonato gaúcho. A gente tem o Juventude que se reconstruiu depois da saída do Pintado, se achava que o Juventude ia passar muito trabalho, principalmente ali nas primeiras rodadas do campeonato gaúcho, quando inclusive o Juventude perdeu para os gurizes do Internacional no Beira Rio, e o Juventude conseguiu se reestruturar, conseguiu se reconstruir, hoje é um time melhor coletivamente, e levou perigo aí, conseguiu resultados importantes nas últimas rodadas do campeonato gaúcho. Então, para mim, não tem favorito, e vou até cravar outra coisa, eu vou trabalhar, a gente vai estar juntos nesse jogo do Internacional com o Juventude, eu duvido que nós tenhamos goleada de algum dos lados nos dois jogos, tanto no Juventude com o Inter, quanto Caxias com o Grêmio. Se tiver goleada para qualquer um dos lados, para mim vai ser um resultado totalmente surpreendente, Jó. Tá certo. Sai já, eu consegui descolar agora para nós aqui, a escalação das duas equipes, viu? Consegui. Vamos só repassar aqui rapidinho, então, o Rio Grande, vem com a seguinte escalação, goleiro, Rafael, número um, lateral direito, Rodrigo, com a dois, número três, o Leonardo, e o quatro é o João, lateral direito, na lateral esquerda, o Wesley, desculpa, perdão. Número cinco, na volância, tem o Meneghete, tu quer anotar isso aí, Jó? Eu te repasso aqui. Já tô anotando, pode seguir. Então tá. O Meneghete com a cinco, sete é o Andrew, o oito é o Edson, e o número onze é o Jô. Na frente daí tem o Eduardo, opa, falei errado, a ordem errada, mas vamos seguindo. Número dez é o Eduardo, e o número nove é o João, então, do técnico Cláudio Júnior, essa é a equipe do Rio Grande que tá disputando essa partida contra o Rio Pardense. Na outra equipe, na equipe do Rio Pardense, né, conseguiu anotar aí direitinho, Ságio? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Número um, Lucas, dois, Baum, Baum, é como se fosse B-A-U-M, tá? Baum, lateral direito. Na zaga, o Savioli com a três, Savioli com a três, e o número quatro é o William, o número quatro é o William, com o William, com o W. Número seis, daí na lateral esquerda tem o Kekel. No meio de, na volância, está o Gabriel com a número oito, e também o número quinze, Yuri. aí a gente tem no meio o Luciano com a dez, e também tem o Chamac, o Chamac está na, o Chamac que se escreve, sabe como, Ságio? C-H-A-M-A-H-I-K no final. Chamac. É uma maneira toda especial, assim, de colocar do nome, né? Ô, Jonathan, sabe que eu tenho medo, assim, de um dia ter um filho e querer inventar um nome, assim, porque eu tenho medo de ter que pagar um cursinho para a criança aprender a pronunciar o próprio nome, né? Pois então, né? Às vezes, tem os nomes, tem pessoas que colocam o nome com significados, então, por isso que, talvez, Chamac significa alguma coisa positiva, assim, que tenha que, tem que colocar, assim, né? Que as pessoas acham legal, normalmente, mãe coloca bastante, né? E, então, o Chamac, e o número 9, né? Só para finalizar aí, número 9, Ezequiel, a equipe do Rio Pardense, que está aí, o treinador aqui, que eles não divulgaram, mas aí o treinador, aí a gente pega durante a transmissão. A gente tem até, inclusive, o banco de reservas, até é importante, né? Para que surge alguma alteração, número 12, Vitor, lado do Rio Grande, tá, Ságio? Número 12, Vitor, 13, Matheus, número 14, Lucas, com K, número 15, é o Christopher, tá, e número 16, é o Luan, além do 17, FP, é justamente esse nome, FP, tá, e número 18, o Laerte, esse é o banco da equipe do Rio Grande, tá? Enquanto os dois times ainda não voltaram para o gramado, vamos repassar daqui do Rio Pardense o banco, o banco do Rio Pardense tem, ah, um nome até interessante, viu, Ságio? Tem um nome interessante, número 5, Teves, Teves tem a número 5, número 12, o goleiro, Canabarro, Canabarro, com a 12, número 13, é o Pedro Araújo, número 14, o Matheus, aí Matheus com TH, o número 16, é o André Guedes, o André Guedes com a 16, número 17, é o Dudu, e o 18, é o Costa, então essa equipe do Rio Pardense para a transmissão também de hoje, agora sim, Ságio, é como, agora a gente está devidamente, né, apto para a transmissão nesse segundo tempo, pelo menos, porque, olha, complicado, né? Federação jogou a gente na água, exatamente, mas, até por curiosidade, viu, Ságio, a escalação, sabe onde é que estava? no site da federação, bem na parte do, bem na parte do sobre o jogo, escalação, então, não tinha sido anunciado, assim, durante a transmissão, mas, mas estava escondido, ali, tipo, poxa, não mete essa, por favor, né? me ajuda a te ajudar, é, me ajuda a te ajudar, porque a gente está repassando, justamente, repassando aqui, de acordo com a transmissão da federação, do que a gente vai acompanhando, na transmissão do YouTube, e, a gente vai acompanhando, a transmissão também, pelo Facebook da, da, do Rio Grande, né, já que, visto que as transmissões vão ser, do Clube Mandante, e também da Federação Gaúcha, de futebol, agora, os dois times estão voltando para o gramado, dessa vez, o Rio Paraná, vai estar à esquerda, das cabines de imprensa, e à direita, vai estar a equipe do Rio Grande, a princípio, sem alteração, pelo menos, na hora de, do câmera enfatizar ali, ele não mostrou ali, se o, o quarto árbitro da partida, o seu Paulo Ivan, de Ávila da Silva, mostrou alguma substituição, mas, apercebendo ali, a gente vai fazendo as alterações, durante o sistema, o que que será que deve fazer, as duas equipes, para esse segundo tempo aí, para voltarem com tudo, e conseguirem um resultado, em Sajá? Olha, o Rio Grande precisa colocar a cabeça no lugar, precisa entender que o que ele tem que fazer, é jogar a bola, é bater na bola, falei isso no primeiro tempo, bater na bola, e não bater no adversário, o Rio Grande bateu no adversário, fez as faltas no primeiro tempo, e todas as faltas levaram perigo, ao gol defendido pelo Rafael, o Rio Pardense, precisa talvez, não sei se isso passaria por uma substituição, poderia ser uma alternativa, de tentar levar mais perigo, com a bola no chão, para não ficar refém, só dos cruzamentos, para dentro da área, e dos lances de bola parada. Tá certo, só ajustando aqui o banner, mas vamos para o segundo tempo, apita o árbitro, bola está rolando na segunda etapa, saída de bola pertencente à equipe do Rio Grande, o Rio Grande já chega tocando a bola, em direção ao campo de ataque, mas a bola vai parar nas mãos do goleiro Lucas, da equipe do Rio Pardense, são as emoções da segunda unha gaúcha, que vocês estão acompanhando, na Neo Sports Rádio, lembrando que é sempre um oferecimento, de Dark Service, telecomunicações e informática, soluções e centrais VoIP, para comunicar você com o Novo Mundo, Ligue 3061, 9797, Boleiro Trenado, segue no Instagram, arroba Boleiro Trenado, entre forma e vira o boleiro, e também Rádio Estônia, a sua conexão com o mundo do rock, acessa lá, www.radiostoner.tk, do nosso amigo Alexandre Gullis, vem tocando a bola, a equipe do Rio Pardense, no campo de ataque, já fez a cobrança na lateral, conseguiu a jogada dentro da área, parece ir para afastar a equipe do Rio Grande, agora tenta sair no contra-ataque, Andrew, carregando a bola, tocou direitinho ali para o João, João tentou ali a jogada mais à frente, na troca de passes, com o jogador João, acabou saindo da linha para a linha lateral, até o favor da equipe do Rio Pardense, fazer a cobrança pelo lado direito, com o jogador Kekel, 1x0 no marcador, o Andrew marcou os 15 minutos do primeiro tempo, e por enquanto a equipe do Rio Grande, vai faturando os três pontinhos, na tabela de classificação, vai esse mesmo grupo que tem o Rio Grandense, e o 12 horas, e o jogo que a gente vai cobrir na Nóisportes Rádio, se não condizer com os horários das semifinais, ou da final do galchão, a Rio Grande e Rio Grandense, o grande clássico, que é da terra do seu Vinícius Saiga, é capaz da gente acabar combinando o churrasco, na casa do Saiga, claro, sem problema, traz a carne que eu aço, ah, esperto né, então tá, vai mesmo só, vamos lá, a equipe do Rio Grande, no campo de ataque, conseguiu a bola efetuada, o Eduardo, a bola para o Andrew, do lado esquerdo, o chute, e parece a marcação do William, para tirar a bola para a linha de fundo, escanteio para a equipe do Rio Grande, mas pelo que marcou ali, o juiz acabou marcando o tiro de meta, eu achei que a última bola pegou no jogador da equipe do Rio Pardense, o juiz me enganou nessa, e sai já. Eu fiquei com a mesma sensação, eu acho que ele te enganou, e se enganou, porque eu fiquei com a sensação também, de que a gente tinha sido escanteio, mas foi marcado somente o tiro de meta. Tá certo, e fez a cobrança o Lucas, efetuando para o campo de ataque, mas ali no meio do campo, aparece o Rio Grande para afastar, complementa a equipe do Rio Pardense, lá na lateral esquerda, com o jogador Kekel, Kekel chutou a bola para ir em direção ao campo de ataque, aparece a equipe do Rio Grande para tirar a volta, que a equipe do Rio Pardense conseguiu passar ali, que divide o gramado, carregando aqui pelo lado esquerdo, tira a equipe do Rio Grande, complementa ali a bola, jogando despachando para o campo de ataque o Rodrigo, a bola volta aqui para a lateral esquerda, Kekel dominou bem a bola, conseguiu jogar a bola à frente, colocou a bola para o Lucas Moreira, carregando ali a equipe do Rio Pardense, a bola com o Schemach, Schemach muito acionado nessa equipe do Rio Pardense, jogou a bola mais atrás, fez o cruzamento dentro da área, tira a equipe do Rio Grande, agora o Rio Grande é quem tenta sair no contra-ataque, carregada de bola com o jogador João, João segura a bola à frente, por causa que tem Nijinha chegando, a equipe do Rio Pardense, um jogador ali posicionado, e conseguiu tirar essa bola à equipe do Rio Pardense, agora tentou acionar ali o Baum, à frente ali tentando acionar o Ezequiel, só que a bola vai parar nos pés do jogador, o goleiro do Rio Grande, o Rafael, para a equipe do Rio Grande fazer a reposição de bola, 3 minutos e 40, mas pelos primeiros minutos de partida, já deu para perceber uma movimentação maior da equipe do Rio Pardense, em direção ao campo de ataque, mas o Rio Grande não fica muito longe disso não, temos um jogo bem interessante, nesses primeiros minutos de partida, hein, Sai, já? É, um jogo interessante, um jogo talvez mais aberto, a gente possa classificar assim, né, Jônata? O Rio Grande tentando ampliar o marcador, e o Rio Pardense, que não tem nada a perder, já está perdendo o jogo por 1x0, vai tentar de tudo, para pelo menos empatar a partida, não deixar o Rio Grande sair com 3 pontos logo na estreia. É verdade, vem carregando a equipe do Rio Pardense, pelo lateral direita, vai tentar fazer o cruzamento para dentro da área, aparece a equipe do Rio Grande para atirar, escanteio para a equipe do Rio Pardense fazer a cobrança. Como eu gosto de natureza, a gente vê agora ali na transmissão, adoro a parte em toda, constituída das armas em volta do estádio, eu acho bem legal, deve ter uma atmosfera bem grande aí, em Rio Grande, aí, Saija, mas daqui a pouco o Saija dá o seu pitaco, porque vem a equipe do Rio Pardense para fazer a cobrança, cruzamento efetuado pelo Luciano dentro da área, e aparece a equipe do Rio Grande para atirar, jogou a bola para ele de fundo, mas tem jogador caído dentro da área, é o zagueirão da equipe do Rio Grande, pelo jeito é o Leonardo, e vai pelo jeito, acabou sentindo ali, ou será que é só ser, hein, Saija? Olha, eu acho que sentiu, viu, Jonathan, o árbitro agora faz sinal ali da entrada da equipe médica em campo para atender o jogador, pelo visto, foi sério ali o que sentiu. Jonathan tinha falado a princípio da natureza, as árvores que tem no entorno do estádio do Rio Grande, o estádio Arthur Lawson, ele não é só um estádio, ele é parte de um complexo, o Rio Grande como clube, ele tem uma estrutura muito grande para os seus sócios, o Rio Grande, ele conta com área de lazer para churrasco, realização de aniversários, piquenique, eventos ao ar livre, as piscinas, o parque aquático do clube, tudo isso é muito interessante, sim, as árvores, a natureza é parte fundamental, é parte fixa dessa estrutura que o Rio Grande tem como clube, não só como as atividades do futebol, mas também atividades sociais. Tá certo, até o Saja, me deu vontade, só por tudo que tu falou, já me deu uma grande vontade de acabar conhecendo o Rio Grande, viu? Ah, ah, me deu muita vontade de conhecer o Rio Grande, mas, né, vamos, uma hora a gente vê isso, uma hora a gente vê isso, agora a equipe do Rio Pardense, fez a cobrança para dentro da área, e acabou na cabeçada, ia sair da esquerda do gol do equipe, do goleiro Rafael, a bola em reposição para a equipe do Rio Grande, seis minutos e meio jogados desse segundo tempo, por enquanto, um a zero para a equipe do Rio Grande, gol marcado pelo Andriu, é as emoções da segunda idona, que você está acompanhando na transmissão da Nel Sports Radio, agora quem vem chegando pelo lado esquerdo ali, posicionado, era o jogador, o Edson, Edson jogou, trocou, passos, vem chegando ali na meia, na meia lua da grande área, conseguiu a bola para o João, que parece pretenso de estar a equipe do Rio Pardense com o Savioli, Savioli conseguiu a bola aqui do lado esquerdo, a bola para o Kekel, o Kekel marcado por dois jogadores, teve que rolar a bola mais atrás, novamente para o Savioli, Savioli, opa, deixou, deu uma entortada ali no marcador da equipe do Rio Grande, já despachou a bola para a linha de ataque, tentando a bola para o Schemach, aparece a equipe do Rio Grande para tirar essa bola com o William, o William tocou, tentando jogar a bola à frente, mas fez a proteção com os braços, o jogador que era o Yuri, tem falta marcada, falta para o Rio Grande fazer a cobrança no seu campo de ataque, quem sai já? É, no campo de ataque, bola parada, oportunidade de jogar essa bola lá dentro, quem sabe na bola parada, como diz nosso amigo André Rene, jogar, tentar fazer o gol para ampliar o marcador e jogar um pouquinho mais tranquilo. É verdade, 7 minutos e 40, o Rio Grande tem uma cobrança para fazer no seu campo de ataque, que a falta é uma bola que rende um bom cruzamento para dentro da área. Vai se posicionar ali o Wesley para fazer a cobrança, ele que é o dono da bola parada para essa equipe do Rio Grande, vai jogar a bola no meio da confusão, olha a cabeçada, aparece para tirar o William no momento certo, volta ainda com a equipe do Rio Grande, tira, complementa de qualquer maneira o baú, vai agora a bola despachada para o meio do campo, vai tentando chegar ali, a equipe do Rio Pardense acaba tirando a equipe do Rio Grande, a bola sobra ainda no campo de ataque da equipe, dona da casa, vai carregando o Edson, o Edson teve que recuar a bola lá atrás, porque estava bem ajustada a marcação da equipe do Rio Pardense, despachada a bola pelo Leonardo, e de ir lá para dentro da área, aparece para tirar, complementou ali o jogador Luciano, vem chegando o Rio Pardense, pelo lado direito, tentando ali armar a sua jogada, mas o Rio Grande consegue roubar a bola, vai tentar desferir um chute direto para o gol, a bola bate no meio do caminho, mas bate no jogador da equipe do Rio Grande, é só tiro de gol para a equipe do Rio Pardense, fazer reposição com o goleiro Lucas, é as emoções da segundona, sempre o oferecimento para o Boleiro Treinado, segue no Instagram, arroba o Boleiro Treinado, entre e forma e vire um boleiro, lembrando que aos 35 minutos do segundo tempo, a gente vai estar escolhendo quem é o craque boleiro treinado da partida, o Boleiro Treinado, que vai estar nas nossas divulgações, lá no nosso Instagram, acessa lá, arroba Neosports Radio, você que está acompanhando a nossa transmissão, ainda não curtiu a página, não nos seguiu aí, estamos chegando próximo às mil seguidores, na Neosports Radio, aproveita, já curte, já segue a nossa transmissão aí, nesse domingo de manhã, que você está acompanhando aí, a transmissão da segunda Ana Gaúcha, vocês vão acompanhar tudo com a gente, até o dia 24 de julho, quando, do 24 de junho, quando acontece, ou pelo menos está, sendo questionada, se está sendo prevista, a grande final da segunda Ana Gaúcha, que você vai acompanhar com a gente, quem será, aqueles que vão subir, para a divisão de acesso, na temporada que vem, vem chegando aqui, porque eles querem, vem chegando, pelo lado esquerdo, a bola jogada, com o Lucas Moreira, cruzamento dentro da Ana, na cabeça, do Ezequiel, perdeu, não, 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 o que que tu fez, Ezequiel, a jogada do, do Lucas Moreira, foi fantástica, aquele baixinho, mão de bola, né, passou pela marcação, da equipe, do Rio Grande, como o que, uma avenida, pelo lado direito, conseguiu a entrada da área, no cruzamento, estava posicionado sozinho, Ezequiel, ele cabeceou, em vez de cabecear para baixo, ele cabeceou para cima, pegou muito embaixo da bola, a bola tomou ele, e o Bansão saiu ali, de fundo, sobre o gol do goleiro, Rafael, mas o Rio Pardense, hein, Sajá, perdeu a grande oportunidade, a oportunidade mais certa, de acabar impartando seu marcador, hein, Sajá. Perdeu a oportunidade de ouro, a chance mais clara, construída pela equipe de Rio Pardo, na partida, é a cartilha do centroavante, né, Jonathan, aquela ali, era para cabecear para baixo, né, cabeceia para baixo, deixa quicar no chão, enganar o goleiro, e empate o marcador, né, perdeu a chance, a bola saiu por cima. Vem chegando o Rio Pardense, Xemak, pelo lado esquerdo, tentou o cruzamento dentro da área, a equipe do Rio Grande afastou mal, na bola, Luciano, a bola chutou direto para o gol, mas saiu para a linha de fundo, tentou, foi bom o chute até do Luciano, saca a bola, tomou a elevação, saiu ali de fundo, só tiro de gol, que favorece a equipe do Rio Grande, fazer a reposição, por enquanto, 1x0 no marcador, 11 minutos jogado, por enquanto, sem alterações, a equipe do Rio Pardense, a gente já observa ao fundo ali, que preparador físico da equipe do Rio Grande, está tal como o seu treinador, já colocou as gurizada ali, para se movimentar, colocou o pessoal ali, para se movimentar, pelo jeito, pode acabar pintando alteração, durante essa segunda etapa, o que por enquanto, não ocorre, mas a equipe do Rio Pardense, tem que alterar, eu acho que ele ficou, ficou chateado, porque aquela bola perdida ali, pelo Ezequiel, por isso que vai pintar a substituição, sai já. É, vai pintar a substituição, pelo visto ele não gostou muito, né, o Jonathan, não ficou muito contente ali, com o desfecho da jogada, vai substituir, o Ezequiel não vinha fazendo uma má partida, só que a gente tem que considerar, que o Rio Pardense, na primeira metade da primeira etapa, deixou bastante a desejar, a bola praticamente não chegou, para os jogadores de frente, agora ele perdeu a chance mais clara da partida, mas eu não sei Jonathan, eu acho que eu não substituiria o Ezequiel, agora não. É, porque pode ser que, com uma hora ele acerte, né, justamente, é aquela coisa, tu vai ter que, tem que tentar, tem que tentar, tem que persistir, uma hora sai, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né, que eu já diria o ditado, né, mas, vamos ver como é que vai, como é que vai se sair ali, daqui a pouco, quem sabe, as alterações da equipe do Rio Pardense, vem tentando chegar, inclusive, o time tenta chegar aqui, pelo lado esquerdo, mas vai tentar a substituição, tá entrando, o camisa número 8, tá saindo, o camisa número 8, Edson, na equipe, e tá entrando, o número 15, o Christopher, na equipe do Rio Grande, Sajá. É, isso mesmo, faz a troca, e o técnico Cláudio Júnior, vai tentar algo diferente, né, a gente sabe que, agora, nesse momento, são meio-dia e 17, jogar no sol do meio-dia é complicado, eu gosto bastante, dos jogos que são marcados, às 11 da manhã, mas eu tenho uma leve sensação, de que eu gosto, porque eu não sou jogador, né, eu só assisto, mas é bem complicado, para os atletas, sim, então, as substituições, acredito que, talvez, todas elas, sejam realizadas, dos dois lados, para evitar um desgaste maior, já agora, na arrancada da competição. Verdade, e agora, tá caído ali, no gramado, o Eduardo, o cabeção número 10, da equipe, do Rio Grande, pelo jeito, acabou sentindo, a princípio, câimbra, que a preparação física, vai passando ali, pelo jeito, só sofreu câimbras ali, o jogador da equipe, do Rio Grande, vai ser atendido, vai ter que sair do gramado, vai ter que se posicionar ali, na maca, na corta maca, que tem a equipe do Rio Grande ali, vai ter que sair de campo, já que recebeu o atendimento médico, dentro do gramado, 14 minutos, desse segundo tempo, sai já, uma coisa importante, salientar, se tu tiver aí, para nós, para nos informar, ou daqui a pouco, trazer para nós, quais são os outros jogos, que vão acontecer, na tarde, desse domingão, pela primeira rodada, da Segundona Gaúcha, não sei se tu tem a informação? Temos, já podemos passar agora, e todos os jogos, às três da tarde, Jonathan, São Borja e Gaúcho, Elite e Maral, Rio Grandense, 12 horas, Nova Prata, e União Harmonia, Santa Cruz, e Novo Horizonte, são esses, os jogos do Domingão, na Segundona Gaúcha, está certo, e venha chegando, equipe do Rio Pardense, a falta, mas olha, uma falta muito boba, do Rodrigo agora, era para cartão amarelo, aquela falta ali, uma falta, desproporcional, do Rodrigo, porque ele foi com tudo, em cima do Quequel, e acabou fazendo, uma falta dura, não sei se vai pintar, cartão amarelo, nesse lance, aí, Saja. É, pode ser que pinte, um cartãozinho amarelo, a falta foi dura, uma chegada mais forte, do jogador ali, o Rodrigo, complicado esse lance, Jonathan, pode, aquela questão que eu comentei, no primeiro tempo, né, se não maneirar um pouco, nas chegadas, pode acabar daqui a pouco, deixando o Rio Grande na mão, o jogador pendurado, e aí, tem que ficar se pendurando, para não levar o vermelho. Verdade, agora a falta vai ser cobrada, aqui do lado esquerdo, no campo de ataque, da equipe, do Rio Pardense, vai jogar Luciano, lá para dentro da área, aparece para tirar essa bola, de qualquer maneira, a equipe de Rio Grande, agora tenta sair no contra-ataque, a bola bem montada, Christopher, que entrou na partida, nesse segundo tempo, tentou um cruzamento ali, mas o cruzamento dele, não foi bem efetuado, a equipe do Rio Pardense, conseguiu tirar, já toca a bola em direção, ao campo de ataque, a bola acionada à frente, com o Schemack, acabou perdendo a bola, a equipe do Rio Pardense, vem para a equipe do Rio Grande, o jogo é lá e cá, chegada pelo lado direito, vai tentar passar pela bola, chegando dentro da área, é jogador de habilidade, é jogada com o Andrew, o autor do gol da partida, tentando ali, na marcação dele, estava posicionado bem o Kekel, mas o Kekel está ali, com tudo ali, desmarca, e está em um embate danado, e acaba perdendo a equipe, a bola, a equipe do Rio Grande, a equipe do Rio Pardense, tenta sair no contra-ataque, opa, mas deu um tapa, um soco, não sei o que foi, deixou o braço em cima do jogador ali, do Schemack, e o juiz perdeu a paciência, deu o canário belga, canário belga, para o jogador da equipe do Rio Grande, e sai já. É, pintou o cartãozinho amarelo, uma jogada ali, olha, ele deixou o braço, deixou o antebraço, deixou quase o corpo inteiro, para impedir a passagem do atleta do Rio Pardense, cartão amarelo, aquilo que eu falei, Rio Grande precisa ter cuidado, daqui a pouco fica com o jogador a menos, e aí complica um jogo, que não está tão difícil assim, para a equipe do Rio Grande, Jô. Tá certo, só estou tentando aqui adquirir informação, de quem foi o cartão, para quem foi o cartão amarelo, foi para um dos defensores da equipe do Rio Grande, mas não me surpreenderia em nada, se fosse para o Rodrigo, porque o Rodrigo não está jogando, ele está batendo, o Rodrigo, pelo jeito aí, perdeu a paciência, nesse segundo tempo, não está conseguindo bem atuar, pela equipe do Rio Grande, na segunda etapa, ou o Rio Grande que diminuiu até mesmo, o seu ritmo, viu o Rio Pardense crescer melhor na partida, né, Sajá? É, o Rio Pardense cresce na partida, chega a ser melhor do que o Rio Grande, porque quando chega, leva algum perigo, consegue dar um pouco mais de consistência às suas jogadas, às suas finalizações, coisa que o Rio Grande nem sempre consegue fazer, mas é um jogo que, eu acredito que não está decidido ainda, Jô. É, eu também acredito que ainda não esteja decidido, esse jogo, por causa do ímpeto que está tendo, a equipe de Rio Pardo, nessa partida, realmente está jogando uma baita partidaça, vinha chegando a equipe do Rio Grande, fez o cruzamento lá para dentro da área, o jogador Jô, aparece a equipe do Rio Pardense, para tirar a bola sobra ainda, na entrada da área, com o Cristóvão, o Cristóvão, o Cristóvão, a bola do lado esquerdo do Jô, mas acabar tirando essa bola para a linha de fundo, lateral favorece a equipe, da linha lateral, lateral favorece a equipe do Rio Pardense, fazer a cobrança, até tentando aqui, novamente pegar aquela informação do Canário Belga, mas ali não noticiou exatamente para quem foi o Canário Belga, a princípio vou deixar especulado para o Leonardo, mas caso não for o Leonardo, a gente altera ali durante a partida, porque tem outro jogador caído no gramado, está posicionado ali, é o Jô, ele acabou se sentindo ali, e realmente agora começam as dores, durante a transmissão, durante o jogo, porque as duas equipes realmente, o preparo físico ali, está batendo, está sendo forte, né Sajá? É, está sendo forte, está levando, está, de certo modo, a gente sabe que o calor impacta, jogar às 11 da manhã é sempre complicado, e a gente já tinha tido um jogador do Rio Grande, caído lá atrás da outra goleira com o Câmbra, há um tempinho atrás, agora caiu o André, e agora caiu o André, cai mais o jogador, dor, Câmbra aparentemente de novo, é bem complicado essa situação, Jônato, é aquilo que eu disse, a tendência é que as cinco substituições sejam feitas, justamente para evitar um desgaste maior, já agora de início na competição. É verdade, e também dá para salientar, que diferente das outras divisões, mesmo da elite do futebol gaúcho, que eles têm a testagem e tudo, claro, que agora na segunda-feira você pode até ter, mas eles têm menos facilidade em conseguir amistosos, conseguir amistosos, em conseguir times para jogar, e nesse tempo de pandemia, aí eles ficam tanto tempo sem jogar, e acaba saindo esse resultado, Câmbra tem que se virar de acordo com o seu preparo físico, tem que reforçar o preparo físico, é claro, mas eles estão recebendo ganho de dinheiro para isso, não, mas gente, vamos ser sinceros, ficar tanto tempo sem treinar, todo mundo sabe como é que é, que depois a Câmbra acaba pegando, o preparo físico não é o mesmo, nem todo mundo tem a opção de continuar nativo o tempo todo, então, aí acaba, é justificável, o que está acontecendo com a equipe do Rio Grande, e tem uma falta pelo lado direito, fala, sai já. Inclusive, tem uma informação a respeito do Rio Grandense, para evitar confrontos, assim, buscar amistosos contra outras equipes, o Rio Grandense jogou apenas com o seu time A e o seu time B, amistosos preparativos, entre eles, para se preparar para a segunda Ana Gaúcha. está certo, porque vem chegando o Rio Grande, cruzamento dentro da área, afastada de bola do Rio Grandense, a bola ainda sobra no meio, vai tentar essa bola dentro da área, o Meneghete, mas a bola está tomando uma elevação, sobrou a bola, tranquilo ali para o goleiro, para o goleiro Lucas, só que, ou seja, eu não sei como é que está aí, pelo jeito, tem um vento, alguma coisa assim, porque a trajetória da bola está mudando, e vai pintar substituição agora na equipe do Rio Pardense, é isso, está saindo o William, camisa número 4, e entrando pelo jeito, saindo o William e o número 7, o Chemak, quem é que está entrando na equipe, não está dando para ver a manutenção de direito, se você conseguiu pegar isso, me ajuda, porque olha, as plaquinhas não estão ajudando, hein, Sajá? É, eu fiquei com a sensação de que entrou ali, o primeiro que entrou em campo foi o Matheus, na equipe do Rio Pardense, fiquei com a sensação, não consegui confirmar, mas a gente vai tentar confirmar agora aí com a bola. Pedro, Pedro Araújo, Pedro Araújo no lugar de William. Pedro Araújo número 13. Isso, 13 Araújo do William, no lugar número 13, e está saindo o Chemak, do número 7 para a entrada do 18, que é o Costa, o camisa número 18 da equipe do Rio Pardense. Agora tem uma falta pelo lado esquerdo, a equipe do Rio Grande, cruzamento dentro da área, acaba tirando, vai sobrar ainda com o Christopher, mas já está marcada a sinalização de falta, falta favorecendo a equipe do Rio Pardense, que tem pressa, tem pressa a equipe do Rio Pardense para fazer a reposição. 27 minutos jogados desse segundo tempo, por enquanto o marcador continua no 1 a 0 para a equipe do Rio Grande. E agradeço a transmissão da FGF, que tirou ali o cronômetro, estava me guiando pelo cronômetro. Às vezes é complicado, Ságio, de tirar, de a gente fazer uma transmissão assim, mas tudo bem, vamos se virando como dá. Então tentando se adaptar, esse é o novo normal. Mas as trocas da equipe do Rio Pardense, justamente o que a gente vem comentando, uma hora ia acontecer, e está mudando o 6 por meia dúzia, praticamente, tirando o alguém da zaga, colocando outro zagueiro, e tirando um atacante, colocando outro atacante, são as substituições da equipe do Rio Pardense, mas é por causa das câimbras que seguem acontecendo no gramado, né, Ságio? E adivinha, Jonathan, tem mais um no gramado com câimbra, né? É a quinta difícil. Exatamente. A gente vai ter essas substituições, muito provavelmente, elas são muito mais para evitar desgaste, do que propriamente para tentar mudar algo tecnicamente, ou do ponto de vista tático, porque o jogo às 11 da manhã, ele exige mais do atleta, o sol é mais intenso. Foi? Só para informar, o Eduardo, a camisa número 10 da equipe, tinha caído, mas um detalhe curioso, Ságio, todos os jogadores que caíram até o momento são do Rio Grande. É, todos os jogadores que caíram até o momento são do Rio Grande, e o Rio Pardense, o técnico do Rio Pardense, vendo que isso está acontecendo, ele já pode ter pensado que isso eventualmente pode acontecer com o time dele, começa a fazer as trocas, começa a mexer na equipe para evitar ter esse problema também. Verdade. Vem carregando a equipe do Rio Pardense, despachou a bola para o campo de ataque, conseguiu uma bola da direita, fantástica, servida para o jogador Lucas Moreira, ele chega, o guria bom de bola, cruzamento dentro da área, mas a bola foi fraquinha, conseguiu aparecer na intervenção o Leonardo para completar, a bola ainda vai sobrar aqui no lado direito, mas chega a bola agora do lado esquerdo defensivo da equipe do Rio Grande, tentou acionar a frente ali, tocou a bola por último em cima do Lucas Moreira, jogador do Rio Pardense, lateral favorece a equipe do Rio Grande, fazer a reposição, já conseguiu uma bola para o campo de ataque, foi marcada a falta, a falta já cobrada pelo jogador, que era o João, João desbaixou, fez o cruzamento para o lado direito, vai trocando passos a equipe do Rio Grande, tentando ali acionar a frente, aparece para desbaixar essa bola, e o Yuri para o meio do campo, a bola volta ainda com o Rio Grande, pela lateral direita, na dividida com o Yuri, a lateral está marcada em favor da equipe do Rio Grande, 1x0 no marcador, estamos chegando na próxima 30 minutos, vocês têm que acompanhar aqui, na nossa transmissão aqui, escolher o craque-boleiro treinado da partida, por enquanto o marcador está 1x0 para a equipe do Rio Grande, gol marcado pelo André, mas será que é o André que vai ser o craque-boleiro treinado, ou será outro jogador? É, o Ságio não está escolando, mas você também tem o veredito, para escolher o craque-boleiro treinado da partida, nesse grande transmissão, entre Rio Grande e Rio Parace, que é o começo da segunda na gaúcha, você que agora é meio-dia e 30 minutos, nesse momento, agora, o moço do geral está aí, preparando o seu churrasco, normalmente quem faz aquele churrasquinho, né Ságio, aproveita e já come lá por 1, 2, às vezes 3 horas da tarde, que é a emenda com o Juventude Internacional, daqui a pouco, na transmissão do Anel Esportes Sádio, mas que cairia bem, até porque a gente está morrendo de fome, né Ságio? É verdade, jogo às 11 da noite, é para deixar narrador e comentarista com fome, né? O cara que está fazendo churrasco agora, aqui assistindo o Rio Grande e o Pardense, ele pode pensar de começar a colocar a carne agora, aquele foguinho baixo, aí deixa o ponto da carne, assim, mais ou menos, caiu o jogador, o Jô, agora foi o Jô que caiu, então a gente já teve o Eduardo, o Jô, o André, o João, todos os jogadores da equipe do Rio Grande aí, caídos no gramado já. É, um time de futsal do Rio Grande com cãibra, né, a gente pode cravar mais ou menos assim. Olha, ô Jonathan, me chama a atenção que assim, tudo bem, a gente sabe que tem desgaste, que os amistosos sequer foram realizados, mas essa largada, assim, essa preparação física do Rio Grande, preocupa para a largada, né? A gente tem aí já vários jogadores com cãibra, o técnico, o Cláudio Júnior, tendo que se socorrer com as substituições, preocupa o início de preparação física da equipe do Rio Grande. É verdade, e pintou troca na equipe do Rio Grande, saiu o João e o Jô, né, os camisas número 9 e 11 da equipe do Rio Grande, e agora, quem vem chegando é o Rio Pardense, viu? A bola, cruzamento dentro da área, deu de soco o jogador, o jogador Rafael, para a linha de fundo, escanteio, mas estava para complementar ali, quase que o Ezequiel faz o gol da equipe do Rio Pardense. Esse que eu tenho pelo lado esquerdo, é o Rio Pardense que está no ataque, percebendo o bom momento, percebendo a chance de empatar a partida. Já chegamos a marcas de 32 minutos desse segundo tempo, vai o Rio Pardense, cruzamento dentro da área, no primeiro pau, gol do Rio Pardense! É o gol do Rio Pardense! O Rio Pardense com seu camisa número 16, estava posicionado o André Guedes, ele entrou no time do Rio Pardense, para fazer história, para colocar a bola na meta, e empatar a partida, um para a equipe do Rio Grande, um para a equipe do Rio Pardense, André Guedes, ele anotou, veio, deu gás no time, e é o nome do gol, Vinícius Saijá! No meio de todo o time do Rio Grande, que estava colocado dentro da grande área, o André Guedes conseguiu achar um espaço para tocar a bola, empurrar ela para o fundo das redes, fazer o gol de empate, o Rio Grandense, o, perdão, de novo a gente errando, o Rio Pardense, já tinha melhores chances construídas do que o Rio Grande, dominava o jogo, levando perigo, olha, está madura, quem sabe a virada da equipe de Rio Pardo, porque o Rio Grande, óbvio, claro, passa pela questão da questão física, E vem chegando o Rio Pardense, está marcada ali a falta, falta, conclui o Saijá! Óbvio que tem muito da questão física da equipe do Rio Grande, preparação física não está legal, jogadores sentindo câimbra, jogadores sendo substituídos aos montes, que bom que tem cinco substituições, né, se fossem só três, o Rio Grande ia passar um pouquinho de trabalho. É verdade, e agora está caindo no gramado, agora, o jogador Costa, em cabeça número 18, que entrou nesse segundo tempo ali, agora, um papo legal entre o Thiago Lemos Classen, e o Marrafael ali, se cumprimentam, mas, ele está pedindo, ué, o que a preparação física do Rio Pardense está demorando, viu? Está pedindo até maca, não, já está posicionado ali, o preparador físico da equipe do Rio Pardense, até pegar o nome dele aqui rapidinho, eu tinha separado aqui, o Luan, Luan Carlos, que é de 32 anos, né, está na comissão técnica da equipe do Rio Pardense ali, posicionado para fazer o atendimento, o Silvio, para o Costa ali, lembrando que o André Guedes, em, em, ele entrou agora, agora há pouco, né, no time, durante ali as trocas ali, deve ter entrado provavelmente no lugar, acho que do Ezequiel, não, o Ezequiel ainda está em campo, mas foi uma substituição que o, que a comissão técnica da equipe do Rio Pardense fez, e surgiu muito certo, visto que o Rio Grande, estava com os seus jogadores ali, eles se lesionando, se machucando, dando câimbras, suscetivamente, e aproveitou essa fraqueza, e conseguiu explorá-lo no momento chave do jogo, né, Sajé? É, conseguiu explorar isso muito bem, fez isso da maneira mais correta possível, a equipe de Rio Pardo, o Rio Pardense, que não tem nada a ver com os problemas físicos do Rio Grande, se aproveita disso, faz o que tem que fazer, empata o jogo, vai buscar agora o gol da virada, porque, assim, a sensação que a gente tem olhando o jogo, é uma sensação nítida de que a equipe do Rio Pardense tem muito mais perna para correr do que o Rio Grande nesse momento. É verdade, e agora tem a lateral a equipe do Rio Pardense para fazer a cobrança lá pelo lado esquerdo, vai se posicionar o Costa para fazer a cobrança, ele mesmo que ainda é meio mancando ainda o Costa, né, mas vai fazer a cobrança lá do lado esquerdo, jogou a bola lá para dentro da área, está no campo de ataque, tentou ali emendar uma bicicleta, mas e que a bola foi despachada para frente, e a equipe do Rio Grande acaba ficando a bola com o jogador Mereghete, Mereghete tenta explorar para o campo de ataque, mas acabou dando uma bola completamente errada, lateral favorece a equipe do Rio Pardense no seu campo defensivo para fazer a cobrança. A equipe do Rio Pardense tem agora um jogador craído no gramado, e o momento das dores chegou, viu, Sajja? Até porque a gente está chegando próximo dos 40, né, são trocadilhos, mas a gente está chegando a 36 minutos, e um jogador da equipe do Rio Pardense está caído no gramado. É, está caído ali o jogador do Rio Pardense, está sendo colocado na maca, vai ser retirado de campo. Chegar aos 40 é complicado, né, ô, João? Chega aos 40, o pessoal começa a sentir dor, o cansaço, a preparação física não é mais a mesma. Oi? O Costa de novo, viu? Costa caiu de novo, segunda vez que o Costa caiu consecutivamente, ele caiu duas vezes consecutivamente, né, claro que consecutivamente, e a equipe do Rio Pardense já fez até mesmo a substituição na partida. Lembrando, está 1x1 no marcador, pôr marcado pelo André no primeiro tempo para o Rio Grande, pôr marcado no segundo tempo pelo André Guedes, por enquanto 1x1 no marcador, nesse grande jogo que está sendo entre Rio Grande e o Rio Pardense lá no estúdio, Arthur Lawson. E eu até vou olhar aqui, sabe, Vinícius Saiga? Porque, olha, eu não sei como é que está aí, viu? Mas a temperatura aqui começou a aumentar cada vez mais, 23 graus nesse momento em Rio Grande, e a temperatura ganha cada vez mais emoção, tanto na cidade quanto no jogo no estádio Arthur Lawson. E agora tem falta para a equipe do Rio Pardense fazer a cobrança no seu campo de ataque, uma falta frontal contra o gol do goleiro Rafael. Vai se posicionar ali o jogador Baun para fazer a cobrança, hein, Saiga? É, vai levar perigo, temperatura subindo não só na cidade, mas no campo, como tu mesmo falou, porque o Rio Pardense tem perna ainda para correr, vai buscar o gol da virada, e é o Baun que está por ali, vai jogar essa bola lá dentro, hein? Baun, lateral direito para fazer a cobrança, vai lá, a Rio Pardense tem um grande momento para tentar fazer o segundo gol, dois jogadores da formação de barreira, colocou uma bola no primeiro cara que estava aparecendo ali, que era o jogador Kekel, mas a bola foi fraquinha nas mãos do goleiro, nas mãos do goleiro Rafael e a equipe do Rio Grande se safodeça, agora tentou armar o jogo para o ataque, só que o árbitro está marcando uma falta para o Rio Grande, e agora tentou atrapalhar ali a saída de bola, o Yuri, e levou aquele canário belga para deixar de ser intrometido, hein, Saiga? É, para deixar de ser intrometido, levou o cartãozinho amarelo, já foi advertido, mais um e está na rua, hein, Jonathan? É, mais um está na rua, o Rio Pardense não pode perder o controle nesse momento, vem jogando melhor e parece que agora começou a perder essas tribeiras, vai lá o Rio Grande para fazer a cobrança, uma falta até longe do gol, mas pode pintar um bom cruzamento para dentro da área, a falta é do lado direito, fez a cobrança, jogou lá no meio da confusão, tira, bem posicionado ali o Luciano, na sobra de bola o chute para o gol, bate em cima da marcação, linha de fundo, descanteio pelo lado direito, mas se não fosse a intervenção do Luciano e também do Savioli, quase que tinha pintado o segundo gol da equipe do Rio Grande, sai já. É, intervenção cirúrgica, o Rio Grande tentando agora na bola parada, uma situação invertida em relação ao primeiro tempo, tentando achar o seu gol de empate, o seu gol da virada. Vai lá para a cobrança, o jogador Wesley no primeiro pau, a cabeçada, tirada pela equipe do Rio Pardense, mas sobrou a bola ainda na direita, conseguiu pegar a bola ali, o jogador João vai tentar efetuar essa bola lá dentro da área, aparece a equipe do time do Rio Pardense que vai tirar essa bola para a linha lateral, a lateral aqui do lado esquerdo, já cobrada, vem carregando o Luan, cruzamento dentro da área, tira a equipe do Rio Pardense, despacha essa bola com o Pedro Araújo para o campo de ataque, vai tentando sair no contra-ataque o Rio Pardense, o lado bom que a gente pode já concretizar, sai já, que pelo menos um jogador a gente já sabe da substituição do Rio Grande, que é o Luan entrando no lugar do João, sai já. É, o Luan entrando no lugar do João. E o FP, e o FP, FP entrando no lugar do Jô, camisa número 11 da equipe do Rio Grande. É, substituições que, se não são por ordem tática, são por necessidade do ponto de vista físico, falando em preparação física, tem mais um jogador agora do Rio Pardense caído no gramado. Pelo jeito é o Savioli, está caído lá, sentiu, coloca a mão na parte posterior da perna e está sentindo ali o jogador da equipe do Rio Pardense, mas a princípio não vai precisar de atendimento médico não. Deve ter sido ali, só um momento de choque ali, a equipe do Rio Pardense já se levantou caminhando ali normalmente e o Pardense vai fazer a cobrança. Olha, mas foi uma cobrança assim, meu Deus do céu! Se a equipe do Rio Grande está ligada, consegue roubar essa bola tranquilo, tranquilo. Quem não conseguiu carregar tranquilo é o Ezequiel do lado esquerdo, porque acabou dominando a bola e saiu para a linha lateral, favorece a equipe do Rio Grande. O Rio Grande tenta despachar essa bola para o campo de ataque, já cruzou ali, que divide o gramado ali, tentando a jogada. O jogador Eduardo, falta favorecer a equipe do Rio Grande. O Rio Grande agora tem toda a pressa do mundo, 41 minutos em segundo tempo, jogou uma bola lá para dentro da área, tentando achar ali o jogador Luan, parece para tirar a equipe do Rio Pardense. E agora tenta sair no contra-ataque, o bom jogador Lucas Moreira. Olha, para mim ele está sendo credenciado um dos craques de bola de treinada da partida. Estou com uma bola açucarada para o Dudu e o Dudu foi derrubado. Falta do jogador Luan em cima do Dudu, uma falta que pode plantar perigo contra o gol do goleiro Rafael, mas uma falta ali, próxima à grande área, próxima à meia-lua da grande área, uma falta frontal contra o gol do goleiro Rafael, hein, Sajá? É, falta frontal, está colocado por ali o camisa 10 da equipe do Rio Pardense. Luciano. O Luciano. E vai levar perigo, hein? Vai levar perigo. Pode ser aí, quem sabe, o gol da virada do Rio Pardense. Ele que tem uma boa perna esquerda, viu? Vamos lá, Luciano. Cobrou com a perna esquerda lá para dentro da área, deixaram todo mundo passar e a bola sobrou nas mãos do goleiro Rafael, que felizmente para a equipe do Rio Grande não deu uma de navas, hein? Não deixou essa bola passar para o completo. Vem chegando a equipe do Rio Grande, conseguiu uma bola no campo de ataque, troca de passe, e o gol do Rio Grande tira no momento certo o próprio jogador Luciano para ali a lateral. Mas o Luciano veio a lado do flash, viu, Sajá? Conseguiu ajudar a reposição aqui na zaga porque ninguém conseguiu marcar ali o Luan e quase, quase marcou o gol do segundo gol da equipe do Rio Grande, deixando a equipe da casa na frente, Sajá. É, quase que a equipe do Rio Grande consegue aí a virada, consegue retomar a liderança no placar. Por enquanto, um a um. E olha, eu vou dizer, embora o Rio Grande consiga as chegadas esporádicas, essa virada eu vejo ela muito mais próxima do Rio Pardense do que do Rio Grande nesse momento do jogo, Jona. É verdade, mas olha, grande contra-ataque da equipe do Rio Grande, sem dúvida nenhuma. Agora não conseguiu, caiu ali no gramado o Dudu se desconcentrou e a equipe do Rio Grande conseguiu ficar com a bola. A bola nas costas do jogador Luan fica com a equipe do Rio Pardense. O Rio Pardense, Zé Tchê pelo lado esquerdo com o Ezequiel, Ezequiel bom de bola, Dudu conseguiu, tentando ali por três marcadores, acabou sendo tirada a bola dele. Fica com a equipe do Rio Grande. Está no campo de ataque o Rio Grande pelo lado direito, conseguiu uma bola açucarada com o Christopher e vai pintar cruzamento lá para dentro da área, apareceu o Yuri. Fez a parede, jogou para a linha de fundez, escanteio para a equipe do Rio Pardense. Pelo lado direito, vai pintar cruzamento lá dentro da área para a equipe de Rio Grande. Quando temos, sabe o que, Saija? Um jogador caído no gramado, Saija. Olha que novidade, né? Não tínhamos visto isso ainda a manhã inteira. Ironia, óbvio. Mais um jogador caído, preparação física pegando e 15 para 1 da tarde, né, Jonathan? Hora do sol forte, hora que começa a ficar cada vez mais puxado. Os jogadores vão ter que dar tudo de si agora, buscar aquele último gás para não deixar o time na mão. É verdade. E agora tem esse que eu tenho para o lado direito. É a equipe do Rio Grande que pode tentar marcar, colocar o 2 no marcador. É que estava caído ali, se eu não me engano, era o Savioli novamente, mas tudo tranquilo agora com ele. Realmente vai ter que sair ali do gramado era o Luciano. Cruzamento efetuado no segundo pau. Ainda bem que apareceu a intervenção do Lucas porque estava sedento para marcar o gol ali o jogador Andriu. Agora tem o novo cruzamento efetuado para dentro da área. Deu uma confusão, o Entrevero dentro da área vai pintar, tirou a Luana, o Luciano chutou, tira a equipe do Rio Pardense. Mas houve o Entrevero uma confusão, uma blitz da equipe do Rio Grande e estava quase marcando ali o gol. O FP quase marcou o segundo gol da equipe do Rio Grande, Sajá! É, quase que ele marca o gol e olha que chegada do Rio Grande agora, né? O que faltou para essa bola entrar? Olha, o Rio Pardense se escapou de boa, melhor chegada do Rio Grande no segundo tempo. Esse combo de finalizações, quase um bombardeio para cima da meta defendida pelo goleiro Lucas. Chegou bem o Rio Grande agora, hein? É verdade. E agora tem uma dividida, foi uma dividida, olha, deixou a perna ali o jogador Rodrigo, Rodrigo em cima do jogador da equipe do Rio Pardense, mandou parar ali o lance juiz da partida, a falta foi cometida em cima do Gabriel, cabeça número oito da equipe do Rio Pardense. E vai ter atendimento para os dois lados dessa vez, hein, Saiga? Mas dessa vez não é para o Caimba, é porque realmente o jogador Rodrigo deixa a perna em cima do jogador da equipe do Rio Pardense, Saiga. É, o Rodrigo aí que a gente falou, né, que ele tinha, ele estava batendo muito no início do segundo tempo, né, que a gente até comentou sobre um possível cartão amarelo que acabaria deixando o jogador fora da partida, né, deixando ele pendurado, e, né, acabando deixando o próprio time do Rio Grande em risco, né, agora aí mais uma chegada forte, uma dividida, deu ruim para os dois, vamos ver como é que vai acontecendo, mas acho que foi pior para o jogador do Rio Pardense que está na maca, né? Verdade, acabou sentindo, é, a dividida com o Rodrigo ali, o Gabriel acabou sentindo de uma maneira ali, que não queria estar na pele dele não, viu? Pelo jeito, se machucou bastante ali o jogador da equipe do Rio Pardense, coloca as mãos na cabeça e sente bastante, bastante dores ali na sua perna direita, vai chegando a equipe do Rio Grande, nesse momento o Rio Pardense com um jogador a menos, agora é que em um momento do Rio Grande se beneficiar, já ultrapassamos a marca dos 45, chegamos a 47, não foi salientado quantos minutos a gente vai ter de acréscimo, mas vamos ver o que a equipe do Rio Grande vai armar, é o finalzinho da partida, dessa primeira rodada, a equipe do Rio Grande, chegando, uma bola no meio, para o jogado do Meneghete para dentro da Águia, parece para tirar a equipe do Rio Pardense, agora tentando contra-ataque, estamos só pelo último apito do juiz nesse momento, mas tem uma falta, falta em cima do Kekel lá pela lateral esquerda, falta no campo de ataque e pode ser o último lance da partida, tem uma boa bola para a equipe do Rio Pardense, quando tem a volta do jogador da equipe do Rio Pardense, o Gabriel, hein, sai já? é, tem a volta do Gabriel, um lance que pode ser muito perigoso a favor da equipe do Rio Pardense, jogar essa bola lá dentro, quem sabe o gol da virada no finalzinho. E está mandando todo mundo ir para dentro da área, pode ser o último lance da partida, o Rio Pardense pode virar, Luciano fez a cobrança, a bola ainda vai sobrar aqui do lado direito, porque tinha afastado a equipe do Rio Grande, conseguiu dominar bem a bola ali, o jogador André Guedes, o autor do Rio Pardense na partida, chutou em cima espertamente na marcação e conseguiu escanteio, escanteio para a equipe do Rio Pardense e agora sim pode ser o último lance, será que o juiz vai deixar cobrar também? Mas parece não ter pressa ali, o jogador do Rio Pardense ia se posicionando ali para cobrar a bola, que era o Gabriel, só que ele vai deixar para o Luciano fazer a cobrança, é o último lance da partida, até que o Thiago Lemos se fosse outro árbitro e não deixava cobrar essa bola. Luciano cobrou a bola no meio da área, afastou, tranquilo, a equipe do Rio Pardense, o Rio Pardense tenta ver se consegue descolar um contra-ataque efetivo, vai aparecer Savioli para tirar essa bola para a linha laterals, não, ele vai parar na linha de fundo, só reposição, bola a tiro de gol favorecer, a equipe do Rio Grande vai fazer a cobrança, vai terminar o jogo aqui no Arthur Lau, são um a um para cada lado, um gol para cada lado, mas tem jogador caído no gramado, olha, já não sei que tempo de acréscimo ele deu, mas já chegou a 49 minutos e ele não acabou com a partida ainda, sai já. É, ele quer jogo, vamos fazer hora extra, acho que ele está querendo emendar na partida internacional e juventude que a gente vai fazer mais tarde, só que aí o comentarista e o narrador vão ficar sem almoço. Pois é, aí é complicado transmitir judô jogos assim direto, qualquer coisa de nível, só a gente deixa para o Gullis, o Gullis comanda e depois a gente volta no meio ali, no meio da transmissão a gente volta. Vamos combinar assim, vem chegando a equipe do Rio Grande pelo lado esquerdo, não conseguiu fazer o praxe ali o jogador Eduardo, a bola vai sobrar tranquila para a reposição do goleiro Lucas fazer a cobrança, acho que agora vai ser o último lance da partida, vai só cobrar ali o jogador Lucas, está pedindo a reposição ali o Thiago, mas fez alteração ali o time do Rio Pardense, saiu o Yuri, pelo jeito o Yuri na equipe do Rio Pardense, acho que para a entrada do Matheus, agora sim na equipe do Rio Pardense, vai para fazer a cobrança o Rafael, a equipe do Rio Grande, só estamos pelo último apito do juiz, chegamos a 50 minutos desse segundo tempo, jogou a bola no meio, Luciano dá aquele toquezinho, a bola jogada, despachada para o campo de ataque, mas aparece o Rio Grande para atirar, a bola chegada pelo lado direito, tentando ali a reposição o Lucas Cruzamento na bola efetuada para o Luan, a bola atirada pelo Rio Pardense, bola em linha lateral, lateral não, vai escanteio, essa bola deu um quique venenoso, já tem escanteio para a equipe do Rio Grande. É, bola venenosa, enganou todo mundo, escanteio, bola parada, chance boa para o Rio Grande, quem sabe encontrar o gol da virada. É, 51 minutos, bola pelo lado direito, escanteio para a equipe do Rio Grande, vai cruzamento no meio da confusão lá dentro da área, tirada de bola da equipe do Rio Pardense, que conseguiu afastar, e já deu um chutão em direção ao campo de ataque, apareceu a equipe do Rio Grande para atirar, a bola chegada do lado direito, tentando agora a equipe do Rio Grande na última oportunidade, quem sabe, opa, atropelaram o jogador da equipe do Rio Grande, o André, falta do Luciano, mas ele reclama bastante, falta pelo lado direito, agora a equipe do Rio Grande tem a oportunidade de colocar o segundo no marcador, hein, Sajá. É, uma falta boa, vai jogar a bola lá dentro de novo, o Rio Grande vai se fazendo, não abre mão dessa arma, tentar jogar a bola lá dentro, quem sabe na bola parada, né, quem sabe um gol de cabeça, um gol salvador, cabeça, essa hora do jogo, cabeça, pé, ombro, mão, de qualquer maneira o Rio Grande tenta o seu gol da virada. Vai lá para a cobrança, a bola efetuada para o primeiro pau, acaba tirando a equipe do Rio Pardense, é, o Rio Pardense agora tenta despachar a bola para, para o campo de ataque, volta ainda a bola com o jogador Luan da equipe do Rio Grande, a bola vetada no meio, vai inventar o chute em cima do Savioli, o Savioli ferrinho ali na marcação, ali na zaga, cheiro e fã dessa zaga da equipe do Rio Pardense, consegue chegar aqui para o lado direito, agora a equipe do Rio Pardense para ir para o campo de ataque, mas a bola vai para a linha lateral, lateral favorece a equipe do Rio Grande, agora a equipe do Rio Grande que tem para fazer a cobrança, tentando ali a jogada do lado esquerdo, aparece a equipe do Rio Pardense para atirar, e a gente já tem 52 minutos jogados no segundo tempo, será que o árbitro se esqueceu de olhar para o relógio da partida e sai já? Olha, eu estou achando que ele esqueceu, estou achando que ele esqueceu até do relógio. Eu também estou achando o quanto agora, sim, apita pela última vez, o seu Thiago Lemos, duas classes em fim de jogo, um para o Rio Grande, um também para o Rio Pardense, gols marcados, o do Rio Grande foi marcado pelo André, no primeiro tempo, um lindo gol, diga-se de passagem, e o Lucas Moreira, camisa número 11, o André Guedes, perdão, acabou marcando para a equipe do Rio Pardense, o que dá para se dizer, né, Sérgio, que com o ímpeto das duas equipes, foi um resultado justo, né, Sérgio? É, dentro do que produziram e do que nos apresentaram nessa manhã de domingo, tanto o Rio Grande quanto o Rio Pardense, foi um resultado justo, o jogo foi equilibrado, né, em diferentes momentos, a gente teve uma equipe ou outra melhor, dominando as ações na partida, um a um ficou de bom tamanho, foi um placar justo, acho que nenhum dos dois times merecia exatamente a vitória se a gente pegasse o contexto dos 90 minutos, então um a um, placar tranquilo, placar justo para a estreia, né, esse jogo aí que marcou o início, a arrancada da segunda Ana Gaúcha. Verdade, um grande jogo que a gente acompanhou na estádia Arthur Lawson, que mais tarde ainda vai receber outro jogo entre Rio Grande e 12 horas daí durante a transmissão do jogo entre Juventude Internacional, eu passo um feedback aí para vocês de como está a segunda Ana Gaúcha que vai ter transmissão da FGF aí em transmissão gratuita, né, no Facebook e no Facebook dos times que atuam em casa, dos clubes mandantes no caso, e a equipe do Rio, as duas equipes Rio Grande, Rio Grande e Rio Pardense saem com um ponto nesse momento liderando o grupo B da competição que ainda tem essas outras duas equipes e claro, a gente tem o grupo A, o grupo C, mas eu vou estar repassando para vocês durante a transmissão da tarde. Vamos escolher o craque boleiro treinando da partida? Ei, Vinícius Sája, quem tu escolheu para craque boleiro treinado? Eu vou com o Lucas Moreira do Rio Pardense, acho que fez uma boa partida, até tu me corri se estiver errado, mas eu acho que é ele quem dá assistência para o gol da equipe de Rio Pardo, fez uma boa partida, para mim ele é o craque boleiro treinado do jogo. Estou contigo, Lucas Moreira, o baixinho, jogou muita bola, podia ter marcado até um gol no primeiro tempo, uma cabeçada fulminante que acabou perdendo na frente do gol do goleiro Rafael, só que não foi mais inacreditável que o gol que perdeu o Ezequiel dentro da área, mas para mim também o Lucas Moreira, craque boleiro treinado da partida, da equipe do Rio Pardense. Temos recadinhos aqui, eu já vou repassar aqui rapidinho, só montando aqui o banner rapidinho, nós tivemos um voto, tivemos um voto aqui, o Alexandre Gullis colocou aqui para a gente, o craque boleiro treinado é o André, porque ele é o nome do meu filho, André então, é a opinião do Alexandre Gullis, eu e o Ságio escolhemos o jogador, o Lucas Moreira da equipe do Rio Pardense, se alguém quiser mais voltar, antes da gente montar o banner direitinho aqui, vocês mandam aqui nos comentários. Só para se alentar, aqui a dona Rosane Gomes colocou aqui, bom dia meninos, bom dia dona Rosane, obrigado por sempre mandar o recadinho, e o Pedro colocou aqui, procure uma rádio, mais raiz e fale miseravelmente, dá ligurizada, obrigado Pedro, sempre mandou seus recados aí, obrigado por acompanhar a gente, nas nossas transmissões, pelo jeito vai ser por isso, né Ságio, mas foi uma boa apresentação, né Ságio, convenhamos assim, apesar das dificuldades que tivemos, questão de escalação, de trocas, que a gente ainda nem conseguiu achar quem entrou no lugar de quem, mas foi uma apresentação falando da partida, e até mesmo assim, um pouco da transmissão, foi uma ótima transmissão, da segunda dona gaúcha, que infelizmente vai ter, vai ser coberta, vai ser cobrida pela federação, com transmissão ao vivo para todo mundo, né. É, dentro de campo, Rio Grande e Rio Pardense fizeram aquilo que, as circunstâncias, lhes permitiram, as circunstâncias, o calor, do jogo às 11 da manhã, que é algo complicado, a gente sabe, é difícil, principalmente quando vai chegando o meio dia, onde o sol fica mais forte, as circunstâncias, de gramado, de início de temporada para ambas as equipes, né, a questão da preparação física do Rio Grande, que a gente viu que deixou a desejar, então é tudo muito relativo, né, para a gente fazer uma avaliação, assim, tão de início. Sobre a transmissão, que bom que a Federação Gaúcha assumiu, que bom que a Federação Gaúcha, através das suas parcerias, consegue a transmissão para o torcedor do interior assistir o seu clube, né, eu falei isso ontem no Pelé, o torcedor da dupla Grenal, ele tem a TV aberta, eventualmente, ele tem a TV fechada, ele tem o pay-per-view, então ele nunca fica longe do seu clube, o torcedor dos clubes do interior, ele acaba ficando longe, porque ele só pode ir ao estádio, e a tendência é que a gente não volte a ter estádios abertos em 2021, então é que bom que a Federação faz essas transmissões para que o torcedor do interior consiga ter um contato com o seu clube nesse momento de pandemia. É verdade, então escolhido como craque boleiro treinado, o Lucas Moreira, da equipe do Rio Pardense, pintou mais um comentário aqui, que chegou aqui, a Indiara mandou aqui, grande amigo, Vinícius, bom dia, bom dia para a Indiara, sempre mandando seu recadinho também, para acordar cedo, esse jogo aí, o pessoal já está acompanhando, para madrugar, para madrugar, no domingo 11 da manhã é madrugar, Pior que acordei às 8 horas, também chegou perto desse horário, Vinícius Alves, aí chegando ali, claro, tinha pegado a informação das duas equipes ali, mas eu estou sem mentira nenhuma, eu estou com 11 abas abertas, Twitter do Rio Grande, as informações da história do Rio Grande, a transmissão, o Instagram do Rio Pardense, o site da Federação Gaúcha, é tudo para tentar trazer o máximo de informação possível, porque se eu for deixar para anotar no caderno, normalmente eu deixo anotado no caderno aqui, se eu for colocar tanto de informação que eu peguei, não ia dar certo, mas foi uma ótima transmissão aqui nesse primeiro tempo, o Lousado Arnaldo coloca aqui, o vovô não deu o recado, o vovô não deu o recado, mas jogou bem, apesar de no segundo tempo ali ter sentido bastante em questão física, o vovô, tanto o vovô quanto a equipe do Rio Pardense, o Peixe, acabaram empatando ali em 1x1, num bom jogo que a gente protagonizou nessa estreia da segunda Ana Gaúcha. Destaque final, Vinícius, sai já para a gente poder ir almoçar. É, né, vamos almoçar, porque a fome está pegando. Bom, destaque final, o Rio Grande tentou, enquanto teve pernas, tentou com a bola no chão, tentou dominando as ações no jogo, o Rio Pardense, sempre que se foi colocado em situações de dificuldade, conseguiu superar essas dificuldades, conseguiu, em dado momento, até propor o jogo, encaixotar o Rio Grande no meio campo. Foi uma boa partida, foi uma atuação boa das duas equipes, talvez se esse jogo não fosse realizado às 11 da manhã, nós poderíamos ter uma atuação nível acima, mas foi uma boa partida, para essa arrancada da segunda Ana Gaúcha. Tá certo. O Pedro, até para a gente encerrar aqui a transmissão, o Pedro colocou assim, botaram uns guris de 11 anos contra um centenário, claro que ia sentir o físico, né? Cacacacac. É, o Pedro tem razão, né? A gente estava falando durante a transmissão, né? É a questão de ter um time que está utilizando um time completamente, né? Um time completamente de guris, né? Que é o caso do Rio Pardense, que tem jogadores de 17, 18, 19 anos, com uma mestra de uns de 31, 32 anos. E a equipe do Rio Grande, um time que é centenário, claro. Ele está falando da questão que foi fundada em 1900, apesar de atuar desde 1898, contra uma equipe do Rio Pardense que foi fundada em 2009. Mas mesmo assim, a questão física pegou contra os jogadores mais experientes, contra os jogadores mais novatos. Mas o Ju foi um bom jogo aqui que a gente pôde cobrir na Nel Sports Radio. Eu quero agradecer a vocês que acompanharam desde o início. Vamos, o desafio que a gente propôs aqui, a gente conseguiu efetuar a primeira transmissão da Nel Sports Radio na Segundona Gaúcha. Vamos trazer mais jogos. No domingo que vem também tem jogo às 11 da manhã. Eu só vou confirmar aqui rapidinho qual é o jogo das 11 da manhã no próximo domingo. O jogo que a gente vai cobrir, viu, Sajja? É entre... É entre... Ah, o jogo acabou saindo aqui. Bom, perdi o coisa da minha transmissão aqui, mas a gente repassa aí durante o decorrer da programação, tá? Mas eu quero agradecer mais uma vez a vocês que acompanharam a gente aí na nossa transmissão. Muito obrigado. Obrigado ao Sajja, né? Um grande dia, um ótimo domingo. A gente volta mais tarde, às 13h30 da tarde, com o pré-jogo da Nel Sports Radio entre Juventude Internacional e as semifinais do Gauchão. Vocês vão se ligar, porque Segundona, Gauchão e tudo do futebol gaúcho é aqui na Nel Sports Radio. Abraços e até a próxima.